O galo virou periquito, galera. O leão virou gatinho. E aí, seus mitos, beleza? Agora, nesse vídeo, eu já estou no novo mundo, gente. Olha só, eu obei e agora olha onde eu tô, gente. Olha que lugar bonito. É um monte de casinha. Olha, tá vendo isso daqui, pai? Isso daqui é uma Factory. A cada uma hora do servidor, a Factory, ela pode abrir. Daí essa Factory, quem dá mais dano na Factory, ganha uma fruta. Só que é uma fruta aleatória. Pode vir uma fruta ruim, uma fruta boa. Só que as melhores têm pouca chance de mim. Eu tô batendo um cara que é do meu level. Na verdade, ele tem 100 de level a mais que eu, pai. Me ajuda. Eita, você quer que eu vá ir bater nele, Dudu? Eu dou um jeito nele. Você sabe que eu sou blindático aí, né? Olha que lugar louco ali, pai. É um monte de grama. É um monte de floresta. Nossa. Uma floresta gigantesca. Tá vendo essa fruta aqui? Eu não vou mais focar com ela. Eu vou trocar de frutas. Eu vou comprar a melhor fruta do jogo inteiro, gente. Isso é o trovão. Trovão pra comemorar. Agora eu vou trocar. Como vocês estão vendo aí no título, eu vou virar um super dragão. Oh, não. Eu não vou ficar perto do Dudu, gente. É hoje que eu viro dragão. Então, bora lá, gente. Primeiro tem que achar o cara, né, pai? Ali, achei, achei, achei. Aqui, ó. Aqui tem um cara que vende fruta, pai. Daí a gente vem aqui e conversa com o carinho aqui, ó. Continuar. E vamos descer, vamos descer, vamos descer. Pro Dudu virar um dragão, tem que ter o 3, 2, 1, né, galera? É, tem que ter o 3, 2, 1. Olha que legal, gente. Ó, seguinte, hein. Olha, Dudu. O quê? Clica nessa opção de gift. Aí você coloca Biano detido. Papai, mas aqui tá só os meus amigos que estão no meu servidor. Eu nem tô no server. Ó, papai, quando tu vir aqui no segundo mar, eu te dou. Pode ser? Beleza, pode deixar. Vamos lá, galera, a hora que o Dudu fizer o 3, 2, 1. Quem ainda não é inscrito no canal, o Dudu, se inscreve pra ajudar esse menino a chegar a um milhão de inscritos. Beleza? É isso mesmo, gente. Bora ajudar, galera. Vamos lá. 3, 2. E quem quiser deixar o like, deixa o like aí. Vai, Dudu! O rei! Tá. Olha, é que pede. Eu vou sair de perto, gente, porque eu quero fazer uma surpresa pros meus amigos depois, entendeu, gente? Eu vou aparecer com o dragão do nada. Eu quero esse daqui, pai. Esse daqui eu vou poder voar como um dragão, entendeu? Nossa! Ainda não é aquilo. Eu só vou ir umas asas atrás de mim, mas eu já tenho asas. Espera o quê? Daí a transformação eu vou virar o dragão de verdade. Tá, tem que chegar a level 350 pra conseguir a transformação. Aham. Agora que eu tô aqui, vamos usar o primeiro poder nesses carinhas que tão aqui perto. Eu nem sei a força deles. Dá pra testar. Vamos lá. Oh! Oh! Que morro, gente! Muito massa! Gostei, gostei. Ó, mas por enquanto, gente, eu não tô dando nada de dano. Como eu sou espadachim, por enquanto, eu não vou dar dano. Quando eu tiver com nível máximo dos aqui, eu vou virar totalmente espadachim. Totalmente espadachim? Não, totalmente espadachim. Eita, totalmente da fruta, né? Ai, eles são fortes. Ai, eles machucam, pai. Eles machucam. Eles não sabem brincar, Dudu. É, eles não sabem. Olha quantos candy eu tô, galera. 400 de candy. E agora eu vou formar e eu vou conseguir o próximo poder. Nessa peladão aqui, né? A tela fica até vermelha. Que loucura, mano. Essa fruta é muito da hora. Então, bora pro próximo ataque. Pronto, gente. Eu já consegui a dragon com todos os poderes dela. Olha que belezinha aqui. Nem farmou, né? Eu nem farmei. Gente, nos últimos dias, eu só joguei Blox Fruit. Por que será, né? Só porque ele queria virar esse dragão gigantesco. Olha, tá usando o poder. Incrível. E eu tô mostrando pra galera agora. Olha aí, o Dudu. Tá voando. É, esse daqui. Eu não me... Eu não me... Eu não me... Gente, eu tenho um ato de dragão. Olha isso. Desculpa, Dudu. Eu não posso ver alguém voando que eu preciso cantar. Hanunin, Hanunin. Olha isso, pai. Ó. Ó, eu já tinha mostrado esse poderzinho pra galera, né? Nossa. Esse poder parece o Naruto soltando o Kamehameha. Eu falei pra zoar. Eu sei que quem solta o Kamehameha é o Ben 10. Eu sei, cara. Ô, você acha que eu não entendo? Ó, o primeiro ataque da Dragon é este daqui, que eu dou esse negocinho aqui. Tem que... Vovó. Vovó, pera, o quê? Daí o segundo ataque dele... É, não é bem um ataque. É um voo. Olha que da hora, gente. Pera, é um ataque ou não é um ataque? É, não é um ataque. Mas e se você voar pra cima do teu oponente? Não vai ser um ataque voástico? É. Faz sentido. Hã? 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 O segundo poder que eu desbloqueei da Dragon foi esse daqui, que eu fico com a mãozinha de fogo. Daí eu pego o cara no pescoço e bato ali. Eita! Ali. Você jogou o cara pra Narnia. Eu acabei de matar ele, ó. Não, pera. Ele ficou pegando fogo e morreu? Hã? Você virou o curvo do Bell Stars? Não é o curvo. É aquela personagem nova lá que faz o fogo. Como que é o nome dela? É a Amber. A Amber Bell Stars. Olha a Fênix ali, ó. Eu tô nem aí pra Fênix. Eu quero ver o dragão e o Brawl Stars. O quê? Vamos jogar Brawl Stars? Na moral, depois a gente termina aqui. Agora. Ô. Ó, gente. Ô, galera. Pera, deixa eu falar, mano. É mais importante que eu vou falar. Gente, nós vamos fazer uma brincadeira que a roleta vai escolher os Brawlers que a gente vai jogar no Brawl Stars. Vai ser aqui no canal do Dudu. E vai ser muito legal. Nossa, com certeza vai ser muito legal. Pronto. Parei de spoiler. Você viu os meus doces, pai? Eu te amo, Dudu. Me dá roubo. Pai, eu tô com 700 doces. Pera, quantos você queria? Mil? Aham. Nossa, falta pouco. Sim, mas eu não sei se eu vou comprar ainda. Deixa ele na banquinha do seu João ali comprar uns doces. Pera aí. Olha aqui, ó. Gente, antes disso, pai, olha esse ataque. Eita. Esse ataque é muito OP. Daí eu combino com isso daqui. Daí quando ele tá no chão, eu dou um one like cut. O que é isso, pai? Eu tô emocionado, galera, que eu não tô no jogo apanhando pro Dudu, sabe? Eu tô só olhando. Eu tenho um combo. Olha isso, ó. Olha meu combo. Ó, eu uso o X primeiro. Daí eu uso isso daqui. Daí eu uso isso daqui. Acabou. Fica da hora? Ele é muito forte. Pera aí, galera. Calma, não. Pera aí. Deixa eu contar aqui. Um, dois... Pera aí, pera aí. Eu uso o primeiro poder do Z. Ah, quero ver. É esse daqui. Um. Agora eu uso o do X. Ah, quero ver. Ah, ah, ah. Dois. Pera aí. Agora eu uso o do C. Três. Ah, não. Agora eu uso o do F. Esse daqui é o voo. Cadê o voo? Não tá voando, não, filho. Agora eu vou. Ah, é. Tá voando. Quatro. Galera, ele tem cinco poderes. Ele usou quatro. Qual que tá faltando? Transforme. Vamos lá, gente. Três. Dois. Um. E... Tchordão. Boa. Olha que da hora, gente. Tá vendo essa fúria aqui? Essa fúria, quando ela acaba, eu paro de virar o dragão, entendeu? Meu, você tá furioso. Ah, não. Porque você parou. Sabe por quê, pai? Agora eu vou lutar contra um boss sendo um super dragãozinho. Dragão versus boss da batalha final. Ó, pai. Mas antes disso, os ataques da dragon, ela muda. E eu vou mostrar pra galera como que eles é. Quando eu viro o dragão... Mano, é muito da hora. Quando eu viro o dragão... Ó, lembra daquele ataque faquinho? Então, olha agora. Não tinha nada pra... Olha o tamanho da explosão disso, gente. Só que quando eu ataco, a minha fúria desce mais ainda, ó. Pão. Diminui a fúria. E como que o bicho bate em você, rapaz? Com a furatória. Pão. Daí, gente. O segundo ataque... Ele vai tacar uma maçã no Dudu, galera. Ó, gente. No segundo ataque, ao invés de eu ser um dragão, eu vira um gatinho que vai arranhar o sofá, ó. Nhião. Nhião. Eu vou arranhar o sofá. Cadê? Não, não. Se arranhar o sofá, vai apanhar? Arranhada, mãe. Um. Tchim! Que arranhada de sofá é essa, meu amigo? Ó, agora eu vou até que mostrar o último ataque rápido antes que acabe minha fúria. Vamos lá. Três, dois, um e... O Dudu vai ficar calminho, galera. Vai acabar a fúria. Corta! Meu, o que é isso? Esse é o ataque especial, né? O que é isso? É muito bom. Agora eu vou esperar os... Tá, obrigado, Dudu. Você explodiu o meu PC. Beleza, beleza. Deixa eu só pegar o extintor pra apagar o fogo no meu PC aqui. Pronto, obrigado. Pra recuperar a fúria é bem fácil. Na verdade, não demora tanto, ó. É, só umas 5 horas. De boa. Vai. Tá, se eu dou, pai. Tá, falhou o reset. É! Ô, louco. É só dar reset, galera. E já recupera tudo. Então se você estiver numa briga insana com alguém e acabar a tua fúria, dá reset. Você vai dizer, ei, eu morri, mas eu não morri. Já volto. Aí você volta e vira um dragão de novo. É! É, agora, pai, chegou a batalha final. Agora o Dudu Dragão vai lutar contra o Boss Diamante. Transformação do Dragãozão. E olha como eu vou começar, ó. Pou! Kabum! E agora... Mal dá pra ver o bicho lá embaixo, mas o bicho deve ser forte. Especial! Uru, 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 uru. Nossa! Ah, tá. Ura, ura, ura. Beleza. Olha o vídeo dele ainda, pai. Meu! Nem mexe na vida do bicho, galera. É, ele é bem forte. Morre agora. Agora eu estou bravo. Acabou a minha fúria! Vai acabar a minha fúria! Ih, deu ruim, galera. Deu ruim, galera. Mas agora eu vou ter que matar ele. Não é assim mesmo. O galo virou periquito, galera. O leão virou gatinho. Ih, deu ruim, mano. Não! Não, calma, calma. Eita, mas até que você é bravo. Mesmo sem ser targa, você é bravo. Eita! Pou! Tá matando mesmo, olha lá. Ah, porra! Nossa, lavou, atragou. Eita, ele tirou um danão ali, hein? O bicho tirou um danão, hein? Mas eu tenho 4 mil de vida, então não importa muito. Ah, piau! Kabum! Ué, só o cocô, vamos lá. Cadê ele? É like! E o cut! Piii, pum! Pitchum, ô, louco! Boa, Dudu. Gente, hoje eu vou conseguir a raça V2, Sark. Meu pai amado, o que que tá acontecendo aqui, Rafinha? É. E eu também vou conseguir a raça V2, hein, fofinho? Deixa eu matar esse carinha aqui. Mata esse homem. Ó, fofinho. Gente, o Rafa comprou a fruta da Shannon, né, Rafa? Não, eu comi ela porque tava no meu inventário. Não, pra você ver que o comprou, ele é cara. Ele comeu a fruta, ele não comprou com o Robux. Ele comeu. Ô, Rafa, vem aqui pro Jean cantar musiquinha pra nós. Miau! Enquanto eu... Não, o Jean segurando um violão cantando musiquinha pra mim. Enquanto isso, o Rafa tá lá guerreando com 30 mil carinhas, né, Rafa? Caraca, o que que foi isso? Um Kamehameha. Kamehameha, Rafa, vamos. Vem por aqui. Kamehameha. O Rafinha tá doidinho, né, Rafa? Você pega a missão pra tá fazendo isso, por acaso? Não. Ó, gente, hoje o fofinho vai tentar conseguir a raça V2, Sharkman. Du, eu tô level 850. Não, é 49. E pra conseguir a raça Sharkman, precisa de nível 850. Ah, então vamos fazer essa missão. Quando o Rafinha conseguir level 850, vocês vão ter que deixar o like no vídeo e se inscrever no canal ao mesmo tempo. Isso mesmo, gente. Ó, pra quem usa Shadow, dá pra fazer um combo muito bom. Ó, Dudu, eu vou sair de perto pra... Não, é que eu sei usar esse combo. Ó, pra quem usa Shadow, tem um combo muito bom. Ó, primeiro você usa o poder Z no bicho, né? Daí você vem, daí você vai pra War, você já usa o poder X. Daí vai dar um daninho no bicho. Daí você escapa do ataque dele. Depois você vem aqui com o seu poder e depois pega, ele tá inconsciente e depois faz isso e... Uou, que legal esse combo, Rafa. Que da hora, Rafinha, mostrando de combos. Ou se quiser, você só pode usar dois ataques, só que vai ser mais difícil, então eu recomendo usar o C. Uou, caraca, o C é o mais legal. Ele ficou com o tiquinhozinho de vida. E aí, Rafa, quanto que falta pra você terminar a missão? Quatro. Ó, galera, eu recomendo pra quem é Shadow pra bastante estamina, que no caso é o soco. Porque o Rafa tem pouca estamina e olha a estamina dele. Aham, é bom dar upgrade bastante estamina também, Rafa. Eu sei, é que quando eu fui comer Blizzard, eu tirei os negócios, daí meio que deu errado. Por que que ele deu um soquinho ali? Vamos fingir que ele não deu um soquinho. Caraca, é muito legal a Doug. Eu queria uma Doug. V2. Só dá pra conseguir no terceiro mundo, Gia? Eu consigo ajudar vocês, eu tenho a raid de Doug. Tem? Liberado. Caraca, mas aí teria que ser um outro vídeo especial, né? É, e precisaríamos de algumas pessoas de Buda. É, porque parece bem difícil fazer essa missão. Na verdade, um Buda solo, não é difícil não. Eita. É fácil. Ih, vou conseguir, vou conseguir. Vai, Rafainha. E só falta matar esse... Deixa eu ir ao mesmo tempo. Rafainha, deixa eu ir ao mesmo tempo. Se inscreve no canal, esse é o tempo, Rafa. Aê, olha que você conseguiu, gente. Como é que tem embaixo, vocês conseguiram. Tá, e agora, gente, o que a gente precisa fazer pra conseguir essa super missão pra conseguir a raça V2, Rafa? E Jean? Ó, a gente primeiro tem que vir aqui, ó, pegar a missãozinha, né? O do Jeremy. A gente precisa pegar a missão do Jeremy? Aham. Rafa, tem que vir aqui, ó. Na verdade, vem cá. Eu peguei a missão do Jeremy. A gente vai ter que ir no café e falar com o Bellamy. Ele vai dar uma missão pra gente, salvar os amiguinhos do Coliseu. Ok, vamos lá. Aí ele vai liberar. Acho que eu já fiz essa missão. Ok. Ô, Rafa, tira a missão do Jeremy e fala com o Bartilo. Olha o rosto dele. Eu já fiz essa missão real. Você vai ajudar a derrotar 50 dos piratas cisne? Sim. Raio de cisne? Sim, sim. Eu vou, Rafa, seguir. Vou conseguir confirmar. Ok, agora vamos matar 50 piratas cisne. Bora. Simbora. Vá, Rafa, derrota eles. Olha aqui, ó. Dudu, eu já consegui 5. Boa. Derrota esse pinho, Rafa. Vai lá, Rafa. Deixa eu pegar um balzinho aqui. Cara, ele já me deu mais de 4k de dano só no voo. Nossa. Eu acho que ele te sola só no voo. Caraca, fofinho. Depois a gente vai ter que tirar um x1. Um x1, x1. Não, o jogo nem conta, né? O jogo é super forte. Eu tenho raça V4, cara. Olha aqui. Olha aqui. Vem aqui. Caraca. É um hit. Literalmente eu mato vocês. Jean, calma aí, Jean. Jean, não precisa de barbaridade. Precisa. Me dê todos os seus robux. Ou eu teria que usar na força. Ah, o Jean tá meio brabo, sabe? Ué, cadê o bicho? Caraca, ele só sumiu, Jean. É, o meu TP é invisível. Olha aqui. Você nem viu que eu tô na sua frente. Quê? Caraca. Rafa, quantos que faltam? Pouquinho. Quantos que são pouquinho? Pouquinho. Quantos que são pouquinho? Pouquinho. 30. Falta mais 5. Cara, a gente tá fazendo isso na velocidade da luz. Calma, falta quantos agora, Rafa? 3. Agora falta o último, vai. Calma aí, eu mate isso daí. Agora é o último. Último. Agora, esse daqui é o seu sagrado. Mate ele de forma sábia. Boa, Rafa. Caraca, ele upou 3 níveis. O quê? Ele upou, deixa eu ver, 4 níveis. É que tem um aqui V2, aí eu vejo. Tá, mas e agora? Ele já conseguiu, Jean? Não, ainda não. Sigam, minha amigo. Rafa, você pode parar de tentar me matar, por favor? E ele tá quase te matando. Ô, gente, entrem, fiquem de aliado. Vem, eu quero perceber. O cara virou um dragão de três cabeças. Você quer mesmo PVP, fino senhor? Tá, já chega de PVP, senhor, vamos. Vocês dois, falem com esse carinha de óculos. O senhor já fez a missão. Tá, então eu vou falar com ele. Rafa, vem cá, vem cá, vem cá. Acho que ainda não está pronto. Ué, por que ele ainda não está pronto, Jean? Ah, tem que falar com o cara lá de novo, eu acho. Ótimo trabalho, agora só falta o líder. Encontre e derrote, Jeremi, usuário da fruta das molas. Ô, 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 ô. Ele usa a fruta das molas, hein? Cuidado. Posso começar dando nele? Deixa que eu dou um dano nele aqui, entre aspas, né? Porque o dano dele vai ser amassado. Já chega de bater nele. Ele vai morrer. Não, mas o Rafa que tá batendo nele. Mas é que eu tenho um pouquinho de dano também. É, ele tacou ele no veneno. Meu Deus, ele me deu uma molada, literalmente. Nossa, ele tá dormindo. Será que dá tempo de eu pegar a missão até o Rafa matar ele? Corre, 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 corre. Mas você já não fez a missão lá do alquimiste? É que dá dinheiro. Ele matou. Não, não deu. Caraca, eu ganhei um casaco e um pinhoso preto. Agora, Rafa, fala lá com o... O Bartilo? É, o Bartilo. Vai lá, Rafa, fala com o Bartilo agora. É o Bart... Como que é o nome dele mesmo? Não é o Bartilo. Bela, Bela, Bela. Outro nível cultural normal. Agora vá e liberte os gladiadores que estão presos sob o estádio. Bora lá. Bora. Ok, venham. É aqui que a gente vai fazer um x1. Não, mas primeiro o Rafa tem que me vencer no x1. Não, não me engano. Tá, desce aqui embaixo. Quase que o Rafa me apaga. Rafa, você vai ter que apertar nesses negócios em ordem. Tá, deixa eu ver. Queta primeiro nesse daqui, ó. Deixa eu achar ele. Eu não sei se encostar ou clicar. Ele tem que estar verde. Ele está verde. Ok. Tá, depois esse. Agora, deixa eu ver o próximo. Você já está vendo no Discord? Depois esse. Aham. Ah, beleza. Ué, cadê o último? Aqui. Cadê? Ah, nossa, está aqui. Último não é. Agora o M. Cadê o M? O M. Agora o F. O F está... Está aqui, ó. Aqui. F. Agora o N está aqui. E o B está aqui. E o último B. Aê, prisioneiros. Finalmente estamos livres. Por favor, senhor. É, o Rafa. Aceite este capacete como sinal de nossa gratidão. Deixa eu ver aqui. Cadê o capacete? Ele dá 10% a mais de dano no soco, o capacete. Tá, agora para continuar a missão. A gente vai ver quem ganha no X1. Já? Ou não. Vai o Rafa, vai o Rafa. Rafa, você aceita o combate? Aceito. Vamos. Já, pera. Não, é o Rafa que está usando esses poderes. Estendido. Toma, Rafa. Nossa, nem deu dano. Vocês estão de aliado, gente. A gente está de aliado. Agora não somos mais. Vem, Rafa. Toma esse. Eu só posso usar a minha espada, enquanto o Rafa pode usar os seus poderes. Para de me machucar. Está judiando, Dudu. Para. Isso tirou muito dano. Ele está te judiando. Olha isso. Sai, Rafa. Rafa ganhou. Meu Deus. Cara, é que ele é muito pro no PVP, mano. Eu não sei se você ainda entendeu. Tá, agora eu vou usar a minha fruta. Vamos, Rafa. Oh, não. Vai, Rafa. Eu acredito em você. Forma. Super dragão. Vai, Rafa. Passa ele. Vai, vai. Já está valendo? Já, né? Já começou o amigável 1v1. Para. Chega. Toma super. Ele não toma dano. Ele é pro. Rafa, não perde. Por favor. Rafa, se você perder, você está perdendo uma leoparde. Quê? E se eu ganhar? Se você ganhar, eu vou te dar uma quake. Uma fruta do terremoto. Não, Rafa. Me mata aí para a gente ganhar uma quake. Não vale deixar em Dudu. Vai, Rafa. Me mate, Rafa. Não, não, eu vou entrar na frente. Rodolfo. Não, 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 não. Não, Rodolfo. Não, Rodolfo. Vai, Rafa. Me mate, o Paraná de Armos uma quake, Rafa. Vamos. Me derrote. Gola, Rafa. Ele roubou seu bounty. Ele roubou meu bounty real. Tô com o bounty. Ok, Rafa. Vamos fazer a troca. Bora. Vou tirar a fruta prometida. Não, não precisa. Preciso. Rafa, humildade. Tá bom, pode humildar. Ok. É, na verdade, você não vai conseguir me dar porque eu já tenho uma quake. Ah, tá bom. Cadê vocês? Tá, a gente tá no café. Agora a gente tem que falar com o Alcat. É aquele cara. Da ilha das verduras. Da ilha dos invertebrados. Ah, verduras? Ah, eu gosto de verduras. Olá, conversar. Olá. Conversar. O que foi, Rafa? Mano, eu preciso de 50. Não, 50 não é. 500 mil de money. Tá, agora é a hora de formar money, né? Bora matar a Céabiste. Tá, deixa eu pegar uma. Cada um pega seu barquinho e comete a nadar. Bike! Todo mundo tem game perto de barco. Todo mundo tem game perto de barco. Ó, gente, achei no Céabiste. Achou? Mentira. É fake, fake. Não fez barulho. Faz. Faz bem assim, ó. Caraca! Ó, namorado, quais são as chances? Rafa esforlou. Vem cá, bata ele. Mano, eu falei. Faz bem assim, ó. Ah, mas o Céabiste. Mamei. Ô, amigo, o Céabiste vai lá ajudar o Rafa naquele. Você é biste. Calma, tô indo. Vai lá. Rafa, sobrevive. Rodolfo. Rodolfo. Meu pai amado. O que que tá acontecendo? Ô, Rodolfo! Não, 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 não. Rafa, para de gritar. A Rafa só destruiu 325 ruídos nesse vídeo. Sumiu. Não! Tem certeza? Sumiu ou só foi pra debaixo? Não, sumiu. Ele não apareceu mais. Oh. Rafa, vem na ilha da caveira. Tem um Cébiste aqui. Ô, gente, ele faz bem assim, ó. Daí ele... Cara, foi exatamente certinho, cara. Cara, eu apareci na visão dele, ele já quis me bater. Isso é favoritismo. Rafa, você já tá tirando dano? Sim. Tem que tirar quanto dano pra poder? Acho que é 10%. Ou seja, 10 mil. Rafa, dá 10 mil de dano nesse Romy gigante. Gente, me ajuda. Ele tá me focando. Não vai focar nele, não, seu noob. Vem me soco. Não! Ele morreu? Cébiste chato! Cébiste desumilde. Cara, eu não gosto de Cébiste. É, mas eles são os mais úteis que tem pra comprar mais dinheiro. Ia. Eu vou matar ele na base do chute na cara dele. Ele me matou! Eu vou dar um chute no olho dele. No outro olho. Rafa, você tá bem? Até não sobrar nada, vou dar no dente. Não, vou tá no dente. Não tem a ver com isso. Vou dar no dente. Até ele não conseguir mais respirar nada. Não conseguir fazer nada. Metralhar soco na cara dele. Até não existir mais um pedacinho de dente dele. Rafa, Jojo, eu vou meter uma metralhadora. Rafa, é você mesmo. Eu vou metralhar soco nesse Cébiste chato. Nesse cavalo. Rafa, que chique, Rafa. Cadê ele? Imagina, eu tô andando de barco aqui pra poder ir até o Cébiste. Os palmos. Tá, tem que matar ele. Tá. Vai ajudando ele. Não. Vai que você ganha a volta do espírito. Ah, tu já deu 10 cards de dano. Deixa eu amassar o seu bicho. É, ele derrotado no meu barquinho. Como é que sabe que o Rafa já deu 10 mil de dano? Porque eu tava 36 mil de vida agora há pouco. Agora eu tô com 20. Aêêê! Bem, galera, eu ganhei o Fist of Darkness. Quais são as chances? É pra invocar o Barba Negra. Caraca, que bravo. O que é isso que eu consegui? Cartola? Ah, tá. É a cartola do Chopper. Não, não é a do Chopper. Não? Não. É a do Sabo. Vamos matar o Barba Negra. O Barba Negra dá dinheiro? Yes. Muito dinheiro? Sim, ele pode dar a capa dele, que é a capa mais forte do jogo. Tá, então bora lá. Mano, se eu conseguir a capa. Ô, Rafa, na verdade, pega o teu barco e vai pra outra ilha da bota e spawnar, porque nessa ilha não tem spawn. E também ele dá muito dano. Rafa, vai na ilha do... aquela montanha de gelo? Ou você prefere atacar ele de longe pra não morrer? Ah, é melhor pegar a spawn. Eu não vou botar spawn porque eu sou pro. Olhem na minha mão o item primeiro. Ok, olhem. Vai. Vamos. Bora. Agora fica de noite. Ele tem muita vida, então pode atacar, tá bom? Tá. Peguei. Eu vou usar combo de bounty hunter nele, vai que dá certo. Rafa, só sobrevive por enquanto. Quando for a hora que você tá dando, a gente fala, né? Virei uma bolinha. Não, do nada. Virei uma bolinha. É que a bolinha sola ele. Não sei se você sabe. Caraca, o ataque... Esse ataque do Dedongue é muito legal. Cadê ele? É que se gira o cara. Cadê o bichano? Aqui, ó. Rafa, para de tentar atacar ele que não vai dar muito certo. Espera, olha que ele de longe. Tu tá morrendo. Não, ele tá dando água. Não vai, não. Não vai, não. Ih, eu não consegui dar o combo. Ah! Acertei. Duto, vai morrer. Deixa eu, deixa eu. Eu vou deixar a vida dele no meio laranjinha. Tá bom, tá bom, tá bom assim já. Cara, isso é muita vida pro Rafa. Ó, eu vou deixar ele no laranja. Não, assim tá bom, assim tá bom. Chega, chega, chega. Tá bom. E ele tem tempo, Dudu, pra de spawnar. Tem? Tem. Cara, então dá mais pouco de dano. Ai, 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 cadê ele? Deixa eu ir aqui. Toma! Vai, Rafa, vai, Rafa, rápido. Senão ele vai desaparecer. Também, eu não tô com energia. Vai, Rafa, ataca ele. Pronto, tá bom, tá bom, tá bom. Vai, mas continua atacando, Rafa. Dá dano, Rafa. Ajuda ele. Olha, estunei ele. Estunei ele. Ataca, ataca, ataca. Vai, Rafa, ataca ele. Ai, ele vai morrer. Não, não. Nem vi, minha vida. Toma, 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 toma. Vai, Rafa, finaliza ele. Ele tá lá em cima. Ele tá voando. Vai, Rafa, ataca ele rápido. Vai, Rafa. Vai morrer. Morreu. Tá, calma, vamos finalizar com ele. Ai, eu consegui dinheiro. Boa! Eu consegui um item. Muito escuro. Ah, tá. Pensei que era o casaco. Rafa, quanto que falta de dinheiro? 200 mil. Dois ser bicho, no caso. Vamos lá. Caçar o Cia, bestas. Caraca, você é bicho. Rafa, bora matar a bosta? Bora. Dá mais dinheiro que ser bicho? Não, mas pelo menos não precisa esperar todo tempo. Vai que quando a gente vai procurar o bosta, o seu bicho aparece na hora. Ai, a gente mata ele e o bosta. É, com esse cara. Pega a missão do Jerem. Jerem. Rafa, pode matar ele agora. Matando, matando, matando o bichinho. Esse é o bicho que só deu uma na cara do Luffy e ficou com a marca. É, no caso é o contrário. O Luffy deu um socão nele. Ai, Rafa, tu tá com quanto de dinheiro? Oitocentos milhões. Eu tô com trezentos e... Trezentos mil. Eu tô no três, três, três... Três, 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 vírgula... Cinco, zero, um. Ah, Rafa, para de bobear. E vamos matar o diamante? Que diamante? O diamante do Minecraft? Não, o diamante do Ben 10. Eu vou te ajudar a matar o Dimamante. Meu Deus. A árvore só foi embora. Não repara que ele só tá sendo combado. Tá, não vou repara. Isso é pouquinha coisa. Ai, meu Deus, eu quebrei a árvore. Vai, Rafa, mata ele. Matai. Bora lá, né? E aí, Rafa? Bora, bora. Eu consegui. Boa. Rafa, volta lá na zona verde. Tô indo. Na zona das verduras. Tô chegando, gente. Agora o Rafinha vai desbloquear a raça V2. Né, Rafa? É. Vamos lá, fofinho. Tô aqui já, tô esperando vocês. Olá, conversar. Parece que você ainda não chegou ao seu potencial máximo. Sim, fala com ele. Você está ansiando por mais poder. Eu preciso que você me traga três flores diferentes. Espalhadas por todo o mapa. Eu farei. Eu farei. Volte quando encontrá-los. O que acontece? A gente vai ter que achar as três flores. Uma que vai ser matando NPC. Que é a amarela. Ô, Rafa, sabe os piratas do cisne? Sim. Vai lá e começa a matar eles até você ganhar a flor amarela. Achei a flor vermelha. Boa. Rafa, cadê tu? Vem aqui no café. Tá. Aqui, ó. Pega. Aê. Rafa, agora tu só não pode morrer. Bicho, Maria. Vem cá. Agora a gente tem que matar os piratas do cisne. Rafa, aqui, ó. Tem alguns minhados. Tô com pouca vida. Mata eles. Consegui. Já? Caraca, tu matou três bichos. Caraca, Rafa. Que sorte. Como que consegue a última? É só esperar ficar de noite. Já achei a flor. Vem cá, Rafa, me segue. Ô, gente, só toma cuidado que tá muito fácil pra pegar essa flor. Só toma cuidado que tá muito fácil. Aqui estamos eu e o Jean Papille, esperando Rafa, que está tomando um banho de mar. Yes. Aí apareceu se a bicha engole ele. Imagina se pudesse acontecer isso. Ia ser legal. É, só que não é só casinha. Rafa, pegue a flor. Boa, fofinho. Ô, Du, traz um barco pra gente que olha a vida dele. Vixe, pra pegar barco vai estar lá do outro lado do mundo. Rafa, você quer conhecer o Soap? Quem quer? Um cara na Airbub. Você não conhece o lendário, Soap? Caraca, cadê esse bicho? Ah, tá ali pro fundo. Tá aqui. Achei. Só falta o Rafa. É. Rafa, vou virar um dragão. Dragãozão. Um dragão. Um bagrão. Nossa, cara, é muito difícil falar errado. Vai, Rafa, fala com ele. Olha, conversa. Rafa, agora chegou a hora tão esperada. Bom trabalho. Agora eu posso fazer a poção, mas não será de graça. Pague-me se... Não, 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 não. Eu não sei. De quanto. Quinhentos mil. Quinhentos mil para continuar. Pagar. Paguei. Obrigado. Melhorei sua habilidade de nadar. Você não pode mais receber dano da água. O que você não tá agora? Rafa, raça V2. Boa, fofinho. Gigi. Ó, Rafa, vem nadar. Nada na água. Agora você não morre nadando. Eu morro, eu morro Oi, Rafinha, tá gostoso esse banho, né, Rafinha? Tá Pera, eu vou fazer do level 0 até o level máximo Mas, peraí, eu já tô level 701 Quem já é inscrito no meu canal já sabe que eu tenho alguns vídeos aqui no Blox Ruins E com o passar do tempo, eu cheguei até esse level Então eu vou passar pelos lugares que me fizeram chegar até aqui Primeiramente, eu tive que batalhar o bicho mais forte do jogo Isso mesmo, os bandidos Ok, até que eles não são mais tão fortes assim, galera Até que eu concluí a primeira missão e eu fui fazendo isso várias e várias vezes Até eu chegar até o nível 10 No nível 10, eu vim aqui pegar meu barquinho E é claro que eu não tava com o barco forte, né? Eu tava com o bote inicial do jogo Até nadando é mais rápido que isso, gente E a segunda ilha do jogo é a ilha dos macacos Olá, macaquinho, tudo bem com o senhor? Eita, eu só cheguei perto dele e conversando com ele ele já quis vir pra cima Então toma isso, macaquinho! Eu fiz a missão do macaco algumas vezes até liberar a missão dos gorilas E aqui foi onde eu comprei a minha primeira fruta com esse carinha Aliás, vamos ver se eu posso comprar uma fruta com ele já Eu acho que ninguém quer o bagiro, né, gente? Aqui, ó, vamos alimentar os nossos peixinhos com uma fruta E a minha primeira fruta do jogo tinha sido a gelo Que me quebrou um galho gigante pra fazer as missões aqui dentro do jogo Por ela ser logia Eu derrotei os gorilas 8 vezes E eu fui pegar mais uma missão Só que é claro que eu não tinha uma super light pra me ajudar, né? E depois de derrotar os gorilas algumas vezes Eu vou derrotar o super chefe dos gorilas Eita, olha só, tá rolando uma briga braba aqui Calma aí, ó Eu vou soltar um ataque no meio deles Batei os dois, galera Voltando pra missão inicial que era matar o rei gorila Eu vim aqui e, gente, esse boss aqui é um dos... Tá, ele era difícil E depois de um tempo eu me despedi da ilha dos macacos E fui pra ilha dos piratas Aqui na ilha dos piratas eu peguei a missão pra derrotar os piratas Nossa, oh my god Eu pensei que eu ia derrotar peixe Tô brincando, né, gente? Ih, peraí, parece que tem um homem forte aqui Será que ele vai ficar bravo comigo? Ali só tá de boa fazendo as missãozinhas dele quietinho Vamos deixar ele Depois de fazer a missão dos piratas A próxima é pegar o malzinho de diamante muito da hora que tem aqui Brincadeiras à parte Já não é a próxima missão É a missão dos brutamontes Oi, menino, tudo bom? E aqui é onde a gente pode comprar um dos primeiros estilos de lutas do jogo Eu vou comprar ele aqui Ah, eu já tinha ele, beleza Porque com ele no futuro a gente vai conseguir uma super nova estilo de luta Que é o estilo de luta mais forte do jogo A gente vai precisar dele no futuro Por isso que a gente já pode comprar ele Então eu vim aqui, matei alguns brutamontes E depois de matar esses brutamontes Algumas vezes eu finalmente podia fazer a missão do bug Mas peraí que ele não tá spawnado Na verdade não é do bug, é do bob Pra resolver isso eu só venho aqui e compro pra resbalar os bosses E agora sim eu irei derrotar ele Toma isso Tá, eu derrotei ele em dois tapas Cortado esse cara aqui que tá tentando farmar Olha, gente, ele é um inscrito Um abraço pra você, maninho Mas agora eu vou ter que me despedir de você e dessa ilha Que eu vou pra próxima ilha E a próxima ilha é a ilha do deserto Aqui na ilha do deserto nós chegamos à missão dos bandidos do deserto Olha só, os bandidos evoluíram E aqui eu matei alguns bandidos do deserto E peraí, eu acabei de reparar em uma coisa Aqui antigamente eu não conseguia comprar alguma coisa com esse cara aqui Eu não lembro exatamente o que é Vamos ver se agora eu consigo comprar com ele Eu ainda não tô pronto, cara Pelo amor, hein Quando que eu vou tá pronto, rapaz? Tá, mas continuando Eu matei esses bandidos do deserto Algumas vezes até chegar ao level 75 E aqui no level 75 eu matei alguns oficiais do deserto E agora, gente, tá começando a ficar um pouco mais difícil pra mim, hein Eu não tô mais matando eles com um hit Eles só começaram a ficar mais fortes Depois de derrotar eles algumas vezes eu cheguei até o nível 90 Onde nós vamos para a nossa próxima ilha A ilha da neve E fazendo tudo isso com a minha fruta do gelo Que quebrou um galho gigantesco E ela é muito boa Eu recomendo ela demais pro começo E aqui no vira... V... Vilare... Vire... Vire... Vilarejo congelado Eu vim aqui e falei com o villager Peguei a missão do bandido da neve E derrotei eles algumas vezes Até chegar ao nível 100 No nível 100 eu vim aqui nesses caras aqui de neve E derrotei eles algumas vezes Bem assim Após derrotar eles algumas vezes Eu finalmente cheguei ao nível 105 Aonde eu poderia derrotar o Piet Porém ele ainda não está spawnado Enquanto ele não spawna Eu vim aqui no cantinho dessa caverna Entrei aqui dentro dela E comprei algumas das habilidades Que vão me ajudar pelo resto da minha saga Que é O de pular no ar várias vezes A aura que é o nosso haki E o passe instantâneo que é o nosso teleporte Peraí gente Eu não acredito nisso Ele tava aqui embaixo escondido Por isso que ele não tava spawnando Eu derrotei o Yet algumas vezes E fazendo isso eu já poderia ir pra próxima ilha A ilha dos céus Na ilha de escarpinho Eu vim aqui Peguei esse super baú Muito interessante Peguei a missão dos bandidos celestes E derrotei todos eles E meu amigo Eles estão começando a ter que tomar 3 tapas de mim Pra eu conseguir derrotar eles Após derrotar eles Eu cheguei até o nível Oh não Que? Galera Acabou de spawnar uma fruta Aqui na ilha de escarpia mesmo Ah bem ali ó Vamos ver qual fruta que é Oh eu é uma spider Olha só que doido Que sorte hein A spider é uma fruta bem rarinha Continuando Após pegar a missão dos mestres sombrios Que são o level 175 Eu derrotei eles algumas vezes Até chegar ao level 200 Na verdade até o level 190 Que é o level que a gente precisa Pra ir pra nossa próxima ilha A ilha da prisão E opa olha só o do flamingo tá spawnado Ele vai ser um dos caras que eu vou derrotar Pra poder dar um upgrade de level E agora aqui na ilha da prisão Eu derrotei alguns prisioneiros É quem mais eu ia derrotar né gente É eu queria derrotar os guardas também Mas faz mais sentido os prisioneiros E após derrotar alguns prisioneiros Eu finalmente dei o upgrade de level Até o level 210 E no level 210 Eu vou continuar derrotando prisioneiros Porém agora eles são perigosos com espadas Após derrotar alguns deles Agora eu vou começar a derrotar Alguns dos bosses dessa área O primeiro boss que a gente vai ter que derrotar É o boss Warden Que é esse carinha que tá bem aqui atrás Não é o chefe Warden É o Warden Esse daqui E agora que tá começando a ficar mais interessante As coisas Eles começam a tirar mais dano de mim E eu já começo a ficar com metade da vida galera Agora tá começando a ficar interessante Depois de eu matar alguns Wardens Eu finalmente vou poder derrotar o diretor Warden E ele tem muito mais vida do que o último boss Ou seja, eu vou ter que tomar muito mais cuidado Olha só pra isso Eu tô quase morrendo pra ele É isso mesmo? Ainda bem que eu tenho a fruta na luz E eu consigo derrotar ele com facilidade E derrotando alguns Wardens Eu vou derrotar o Don Flamingo Um boss que ele demora bastante tempo pra spawnar E a batalha contra ele é bem interessante Então vou tomar bastante cuidado Que mesmo eu tô no level 700 Ele ainda vai me dar um dano bem legal É legal pra ele, não pra mim, né? Tá, eu posso usar esse meu ataque pra paralisar ele Enquanto eu bato Ai, ai E usar o chute de luz Derrotando ele E eu até subi de nível Após derrotar o Sidney algumas vezes E todos os outros bichos que tinha nessa área Eu cheguei até o nível 250 E no nível 250 Eu vim aqui no Coliseu No Coliseu pra mim foi uma das ilhas mais difíceis Porque os bichos demoram um pouquinho pra aparecer Então você não sabe exatamente onde eles estão Você tem que chegar perto deles pra eles spawnarem Mas vezes assim eu ainda consegui derrotar eles algumas vezes Até chegar ao level 275 No level 275 eu comecei a derrotar os gladiadores E pera, até chegou um cara que parece ser do terceiro mundo aqui pra rolar comigo E aí, Gal, tudo bem? O que você é exatamente, cara? É... Tá bem então, né? Após eu derrotar esses gladiadores Algumas vezes eu finalmente cheguei até o level 300 Aqui, ele tá oferecendo pra girar uma fruta pra mim E é isso que ele vai fazer Olha só que gentileza dele Ele tem até o barco do Luffy, galera Olha só que legal Vamos ver como é ser um dos tripulantes o chapéu de palha Eu sou o Dudu Meteiro Eu não vou ser o Zoro Porque o Zoro já estaria perdido em Naruto, né, mas Então eu sou o Usop Eu sou o Usop de Meteiro E agora o Gal vai tirar uma fruta E ele conseguiu... Oh my god Uma bomba Obrigado, cara Valeu aí, Gal Tem até um cara pedindo ajuda no Rei Gorila Eu acho que o Gal vai ajudar ele Agora no meu level 300 Eu vou pra uma ilha que é o pesadelo de muitas pessoas E foi o meu pesadelo também Pelo amor de Deus, gente Que ilha chata É isso mesmo Eu tô falando da ilha dos vulcões O vilarejo magma Mas mesmo assim eu finalmente passei por essas missões Pai amado, essa daqui é a pior ilha Confirmado E aqui eu vim matar alguns dos militares soldiers que tem aqui E tem algum deles que até usam haki Ou seja, eles usam script que conseguem gerar o jogo em 3 segundos Tô brincando, galera Eles conseguem bater em pessoa que a fruta logueia Depois de derrotar eles Eu vou até o level 325 Derrotar os militares spies Ou seja, os espinhões militares Olha só E o Gal ajudou o Barba Brancamente Olha só que da hora Continuando a minha missão dos militares spies Eu derrotei eles algumas vezes Oh, até eu derrotei de nível, hein Tá começando a dar XP essas missões, galera Eu cheguei até o nível 350 E ao nível 350 Eu vou derrotar o Almirante de Magma Um boss que é realmente bem fortinho Se você não toma cuidado, você morre pra ele Por isso que eu acho muito legal usar meu poder do V Pra dar um stun nele Oh my god Quase que ele acerta um soco na minha cara Usar meu poder do V pra dar um stun nele E depois derrotar ele no clique mesmo Após eu chegar até o nível 375 E finalmente sair dessa ilha Nós vamos para a ilha subaquática E galera, pra achar ela é bem dificinho, hein Ó, eu uso a seguinte tática Eu coloco o gráfico no máximo E coloco a tela bem pertinho a do mar Assim, se você ver algumas pedras Com branco assim É provavelmente lá que vai tá a ilha Essa é a tática que eu uso pra conseguir chegar até lá Olha só, galera Vocês tão vendo aquele relevo bem ali no meio? Então, é lá que tá as pedras Se a gente olha por cima Nunca que vai dar pra achar Agora aqui na ilha dos homens peixes Eu vou conversar com o rei Neptune E pegar a missão dos guerreiros tritões Eu acho essa ilha muito legal Pra farmar uma das ilhas mais diversas E mais divertidas do primeiro mundo Aqui você derrota alguns homens peixes Até... Oh, subi de nível Até você começar a derrotar os soldados tritões A gente tava derrotando... Eita nóis, eu ia um pouquinho a mais A gente tava derrotando alguns guerreiros E agora nós vamos para os comandantes Eu derrotei alguns comandantes dos peixes E agora eu vou derrotar o boss final O Lorde Tritão Olá, senhor boss Lorde Tritão Eu vim aqui para te dar uma surra Toma isso Tá, é claro que não foi assim quando eu tava farmando Fui eu que tomei uma surra pra ele E parece que eu continuo tomando uma surra Esse boss é muito forte É, mas não vai ser hoje que você vai ganhar de mim Tobe Oh, louco, até ganhei o tridente dele Eu acho que eu já tinha na real, né? Daí eu derrotei esses bichos por algum tempo E agora nós vamos para a nossa próxima ilha A ilha de Skybia Isso mesmo, nós vamos voltar pra ilha dos céus Aproveitando que eu tô aqui no ar Eu acho que eu vou comprar mais um espaço no baú Pra poder guardar as minhas novas frutas Assim eu vou ter quatro espaços pra guardar frutas Ao invés de três Eu vou poder guardar muito mais frutas agora Guardando uma nova bomba também Eu tava precisando, gente Eu já tô com duas patas, dois spiders e uma sombra Ia dar muita raiva se eu pegasse mais uma dessas frutas E imagina só não ter espaço pra guardar Continuando agora aqui na ilha dos céus A gente vai pegar a missão do cara chamado Molly Pegando a missão do Molly Nós vamos derrotar os guardas do Enel Olha só, subi de nível de novo Derrotando algum dos guardas do Enel Nós podemos vir aqui, descer Entrar nessa passagem secreta E agora pegar as missões daqui com o Molly novamente E agora nós vamos derrotar Shandas Gente, eu acho que eu vou chegar até 2 milhões no final Mostrando pra vocês como que eu cheguei até aqui, galera Eu derrotei alguns Shandas E depois de fazer isso Eu vou derrotar o boss desses Shandas Que é o Whisper O cara do canhão Isso mesmo, gente Esse cara aqui E agora as coisas estão começando a ficar mais interessantes Se eu tomo três tapas desse cara Eu provavelmente vou morrer Olha só pra isso, ele dá muito dano Por isso que eu posso usar o meu V Pra dar stun nele Enquanto eu bato nele Assim eu até consigo a bazuca dele Olha só que sorte Eu não tinha nenhuma arma até agora E essa foi a minha primeira arma aqui dentro do jogo A bazuca Oh Depois de derrotar alguns Whisper Nós vimos aqui Com o Gunfall Adventure E derrotamos alguns caras do Esquadrão Real Toma isso E tchau tchau, homie Tchau tchau pra você também, senhor E oh my god Spawnou mais uma fruta Como assim? Bom galera, eu spawnou outra fruta Porque eu troquei de servidor Quando eu spawnou no último servidor que eu tava Por isso que eu spawnou outra Em tão pouco tempo E parece que vai tá bem nessa ilha aqui E peraí, eu não vim nessa ilha ainda Ah, você vai me dizer que eu esqueci dessa ilha? Então galera, eu esqueci de vim nessa ilha Deixa eu pegar essa fruta primeiro Daí eu apresento essa ilha pra vocês Cara, onde que tá? Uh, tá aqui ó É uma lobby Olha só que interessante Aqui nessa ilha a gente vai derrotar os caras do level 120 Pelo que eu me lembrei até o level 150 Derrotando esse super boss aqui ó Vamos passar pra derrotar ele também né E também esses carinhas aqui Que são super oficiais Uma coisa muito interessante dessa ilha É que nós podemos comprar um dos melhores itens do primeiro Sia pra farmar Que é a capa negra Com esse carinha aqui nós compramos a capa negra Que é um dos itens que dá bastante buff Aliás Ele me ajudou bastante no comecinho do jogo Tá, agora sim vamos voltar lá pra skypinha Só que agora com uma fruta do amor no inventário Se eu continuar juntando essas frutas aqui Dá pra trocar por algo top no futuro hein Eu derrotei alguns mais Esses caras do esquadrão aqui E até dei upgrade de nível de novo E agora eu vou derrotar alguns dos soldados reais E após derrotar eles Ó, vem mais um nível Ô louco hein Eu vou derrotar o deus do trovão O Enel E pera aí que ele não tá spawnado Deixa eu dar um jeitinho nisso Prontinho Agora sim eu vou dar um jeitinho em você rapaz Vem aqui moça Enel Eu irei te derrotar em alguns instantes Quem vocês acham que ganha? O cara da luz ou o cara dos trovões? Toma todos Eita nóis Esse ataque dele é forte Nossa mãe Aita Vou morrer Ai meu deus Quase que eu morro galera Tá, e depois de eu derrotar o Enel Eu vim aqui e comprei o haki da observação Que eu consegui comprar Depois de fazer a missão do Shanks Que é uma missão muito divertida de fazer E também não é muito difícil Depois de Skype Nós vamos pra última ilha do jogo A ilha da fonte Não, pra última ilha do jogo não Pra última ilha do primeiro senhor né E aqui na ilha da fonte Nós vamos conversar com esse carinha aqui E vamos pegar a missão pra derrotar Primeiramente os cozinheiros Eu acho que são os cozinheiros Eu não lembro muito bem qual é o nome deles E a partir dessa ilha Eu já tinha trocado de fruta E eu já tava com a minha fruta da luz Eu peguei dois níveis dessa vez Depois de derrotar os piratas cozinheiros A gente vai derrotar os capitães E eu fazia a seguinte estratégia Eu primeiro usava o V junto com eles E depois usava o meu C E agora é só finalizar eles Ih, esses bichos estão começando a ficar muito mais fortes gente Depois de derrotar os capitães Agora chegou a hora de derrotar o último boss Do primeiro Sia Pelo menos das ilhas no caso né O boss que peida Isso mesmo O boss ciborgue Toma isso E meu amigo Ele já começou a ficar muito mais forte Mesmo estando no segundo Sia Já ele vai ser um desafio Pra derrotar ele Porque não faz muito tempo Desde que eu saí daqui Olha só pra isso Ele tira metade da minha vida Com um soco Mas pera Ele não peidou Nenhuma vez ainda Quando você vai peidar Ciborgue Ai não, 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 não Ai eu tô quase morrendo pra ele Essa luta tá tensa Toma um tiro de bazooka Eu acho que nem fez cócegas um tiro de bazooka nele né Não vou ficar embaixo dele Porque se a gente ficar embaixo dele Tem perigo dele peidar E a gente sair voando pra Nárnia Agora sim eu acho que a gente finaliza ele E tchau Ah não Ele ainda não foi derrotado Ai, ai, ai Nossa Essa batalha tá muito tensa E foi Aê Derrotei ele Finalmente Eu cheguei aos 2 milhões de dinheiro Após eu derrotar o último boss do jogo Eu fiz a missão pra poder chegar até o segundo mundo E minha primeira missão aqui no segundo mundo Vai ser a missão de derrotar Riders Mas pera aí galera Que a Light no segundo mundo Não é uma fruta tão boa assim pra farmar Então agora eu vou comprar a melhor fruta do jogo pra farm A Buda Como a gente sabe Essa transformação aqui Até que ajuda bastante a gente pra farmar da Buda Porém ainda nós não vamos conseguir farmar tão rápido assim Por isso que eu chamei o Rafinha pra me ajudar a despertar ela Né Rafinha? Sim E aí gente? Eu vou aproveitar pra comprar alguns fragmentos aqui E agora com 2.100 fragmentos já vai dar pra despertar a transformação da minha Buda Só tem que esperar o Fofinho entrar Cheguei aí Oh, o chefe Rafinha beteiro chegou pra me ajudar Você tá de portal? Eu tenho proponente Oh my god Eu não sabia disso, Rafa Que da hora Agora vamos lá, Fofinho Deixa eu equipar a minha Buda aqui Vai ajudar bastante Mas antes vamos esperando nossos amiguinhos, né? Isso aí Já vamos indo pra lá por enquanto, Rafa Dudu, se liga nesse meu ataque aqui Nossa, que legal, Rafa Olha só, enquanto você tem a electric call Eu tenho o elétrico Você me bateu Não, 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 não Não, não Ah, tá Que susto Aceita aliado Aí, ó O amirante da Marinha Max chegou Ou seja, o joga agora Ok, vou guiar ele Eu vou pegando meu barco e indo até lá Rafa, eu te encontro lá, beleza? Dudu, eu não preciso Como assim? Lembra que eu tenho a porta? Ah, verdade Então, fica aqui Eu vou te transportar Vai Nossa, que rápido Tá, eu posso trocar uma fruta aqui com ele rapidinho Eu tenho uma quilo pra trocar Isso mesmo Ah, mas eu não consigo, Rafa Tem que ser você Pronto, Rafinha Vamos lá Vamos despertar a minha Super Buda Ah, não, pera Eu esqueci de colocar meus pontos de status Calma aí Já vou fazer isso Ó, vou colocar 1680 Que? Eu morri? Eu ainda vou conseguir despertar, Rafa? Não Ah, mano Eu tava colocando ponto Ah, gente Eu não sabia que se eu morresse Ia dar ruim, cara Vai, Rafinha É que, Dudu Quando você troca os status Sua vida fica em zero Em dez Ah, entendi Pra que você resista os seus status Tô com 2.540 de vida Eu vou conseguir sobreviver? O cara é vermelho Azul Verde e azul Rafa, eu vou conseguir sobreviver? Você vai ir provavelmente Se você não ser atingido por nenhum bicho E não ir na água Volta Isso vai ser meio difícil Ai, nunca vou fazer pra subir Ah, tá Tem uma escada Se você tiver na Buda V2 Você consegue andar pela água Mas na V1 Dá ruim Tu encosta do... Tá, eu só não posso ser atingido pelos monstros Só isso Essa missão vai ser meio difícil Vai Vamos lá, gente Eu posso tentar derrotar eles Eu tenho 1700 em... Eita, nós Não posso não Deixa pra lá Nossa, eles são realmente bem fortes, Rafa Ainda mais na Raid Buda Não dá pra usar o Raid da Observação? Não Tá, vamos lá, gente Ah, não, não, não Como assim eu já usei o meu único pulo que eu podia usar? Calma Aí, boa Eu vou de barquinho mesmo É, pra eu ficar esperando aqui? Beleza Bora Aí, eu vou ficar aqui na primeira ilha esperando vocês, gente Boa sorte Como que tá aí, fofinho? Tá fácil Tá fácil? Ó, o Chilo acabou de entrar aqui junto com a gente também Ele também é forte Tá chegando até aí com o meu super barco Agora eu vou para a fase 2 Aqui vai começando a ser os Budinhas Eu chamo isso de Budinhas Porque eles são Budinhas V1 Aí, ó Vou ficar analisando a briga de longe Nossa, olha só pra isso O Jogo agora tá de Dragon Tá Eu só tô olhando a briga de longe aqui Ainda bem, né? Tô bem tranquilo na minha Enquanto o Rafa tá... Tá, eu não sei imitar a música Desculpa, Rami Cara, essa raid é bem difícil, hein? Qual que é mais difícil de se fazer, Rafa? Don't Eu só imagino Rumble é fácil Vamos pra próxima ilha, rapazes Quem precisar de um barquinho Ah, os dois voam, então dá na mesa Já comecei dando um ataque Tá bom, vou ficar de longe, então Oh my God Ele spawnou Vai, Rafinha Eu não vou poder bater muito neles Porque ele dá muito dano Principalmente esse ataque Eita nóis, Rafa Corre Meu Deus, eu já tô com 4 mil de vida Eu tô com 2.450 Vai lá, Rafa Volta pra batalha Nossa, esse bosta tem muita vida Ufa Aê Aê Boa GG Uhul Dudu Fala com esse carinha Fala aqui, ó Vamos lá, gente Clica em acender Acender E clica em é claro É claro Uhul Nossa, agora sim tá bem melhor Eu vou conseguir farmar muito mais rápido Rafa, muito obrigado Level 725 Eu já posso parar de fazer a missão dos riders E começar a fazer as missões dos mercenários E aí, Dudu E aí, Rafa Ô, gente, eu tô farmando de boa Enquanto isso, o Rafa tava tendo uma briga tensa com o amiguinho dele ali atrás Meu pai amado Ainda bem que eu tô com a joga agora aqui me ajudando, né? Maté Tô tranquilinho farmando os carinha E o Rafa ganhou Tô quase que tive um V4, galera Pronto, depois de fazer a missão dos mercenários mais algumas vezes Eu agora tô finalmente level 750 E agora com o level 750 Eu desbloqueei a missão de derrotar o diamante E Dudu, aquele vós está te esperando Ah, eu tô chegando nele Eu ainda não matei Tá, agora sim Eu irei derrotá-lo e foi Beleza, perfeito Nossa, eu pei alguns levels da minha maestria E também eu pei bastante do meu level normal Que da hora Gente, olha só o que eu já tô fazendo Como eu quero no futuro conseguir o God Human Atualmente, eu estou usando um estilo de luta diferente de cada vez Ou seja, eu estou juntando o level 300 de maestria Com estilos de luta elétrico por enquanto Quando eu conseguir, eu vou mudar pra outro estilo de luta Assim, no futuro vai ser mais fácil pra mim conseguir o Super Human E depois o God Human Pronto, galera Depois de derrotar eles mais algumas vezes Eu tô level 775 E agora no level 775 Eu preciso ir pra minha próxima missão E a próxima missão é essa daqui na área 2 Eu posso derrotar os piratas do Sisney agora E os maninhos estão me ajudando a farmar Muito obrigado a todos vocês aqui Assim vai bem mais rápido Pronto, galera Agora é level 800 Eu vou fazer as missões da Factory Ou seja, esses carinhas aqui Que ficam ao redor da Factory Eu tô level 221 de maestria Com o meu estilo de luta Já quando eu tiver level 300 Eu vou trocar pro estilo de luta do dragão Olha só, gente Eu tava até formando lá Só que não vale tanto a pena Eu acho que vale mais a pena farmar aqui Porque os NPCs são muito distantes E os caras ficam muito distantes Um dos outros também Ou seja, aqui é bem mais rápido pra farmar E dá quase a mesma quantidade de XP Pronto, galera Agora eu sou o level 850 E eu consigo derrotar o Jeremy Então é isso que eu venho lá fazer Tomara que eu consiga derrotar ele E olha só Eu tô colocando os meus pontos Mais em soco e em defesa Porque são as duas coisas Que eu mais tô tendo que usar E peraí O Jeremy não tá spawnado Ah, tá sim Que susto que eu levei Vamos para a batalha épica contra o Jeremy Pode vir, rapazinho Toma isso Opa, chegou um menino pra me ajudar Tá, ele nem vai encostar Tá, ele encostou em mim Vai, toma isso E derrotei Beleza Cara, não tem como, mano A Buda é com certeza Uma das melhores frutas do jogo Ela é muito apelona Até pra matar a boss Agora eu vou formar Até o level 875 Onde eu posso desbloquear Minha próxima missão Pronto, galera Agora sim No level 876 Eu posso finalmente Não, 875, né Eu upei uma a mais Eu posso finalmente Pra minha próxima ilha Que é a ilha das vegetais Olha só Essa ilha cheia de flores Meu Deus do céu Quanto ataque Meu pai amado Tudo isso Só pra se locomover Parece que a gente Tá até apostando Uma corrida É, e chegamos até aqui A ilha da Green Zone Que é a ilha que eu vou começar A farmar do level 875 Até o level 1000 Se eu não me engano Agora eu vou derrotar Esses caras da marinha Marina Marine Leodon Nossa, eu sei que eu sou Muito bem de ler as coisas Olha só, galera Antes que eu continue Farmando aqui Eu vou ir lá Passar numa ilha Pra gente poder Comprar a capucha Uma arma Que é muito usada Em PVP E vai me ajudar No futuro Ela vai me custar Apenas 1500 fragmentos A gente vai lá Rapidão Pronto, galera Cheguei até a ilha E agora vamos comprar Com o sopo aqui Eu quero sim, senhor Muito obrigado Pela sua arma Agora eu já posso voltar Pra farmar Com a minha nova capucha Ó, galera Agora estou level 902 E agora a gente vai lá Onde tem o Lau Pra derrotar ele Pra conseguir farmar Mais rápido ainda Ou seja Eu vou parar de farmar Nessa ilha E eu vou ir nessa daqui Pra ir farmar mais rápido E também porque eu posso Conseguir os itens do Lau Que são bem bons Agora sim Com o nosso exército Preparado Nós vamos ir derrotar o Lau Aqui nós estamos Eu vou ter que tomar muito cuidado Porque eu tenho bem pouca vida Então o que eu vou ter que fazer É ficar longe dele E evitar tomar dano Ai meu Deus Ele tira muito dano, galera Eu vou ter que tomar muito cuidado Olha só pra minha vida Tá descendo muito rápido Essa batalha tá muito tensa Nossa, o maninho Tá sendo cortado inteiro Pelo Lau A estratégia é eu ficar longe Que daí talvez eu sobreviva Por mais tempo Nossa, eles estão aniquilando Total o Lau Galera Olha só pra isso Eu não tirei um de dano Da vida dele ainda Mas o bom é que eu ainda ganho As recompensas dele Mesmo sem dar dano Vai lá Falta pouco Ele tem level 1250 Ou seja Ele é 350 levels Mais forte do que eu Dando uma vantagem Extrema pra ele Nossa, ele tá cortando O Rafa agora Vamos ver se eu consigo Acertar um soco Na cara dele Vem aqui, rapaz Toma Ai, acertei um tapa Viu? Mais tapas ainda Ó, tô conseguindo ajudar Ai, ele me deu um dano bom Nossa, mãe Ele tira bastante dano Galera Vou ter que tomar mais cuidado Ai, nossa Se ele acertou um super dele Agora em mim Eu já era Eu vou ficar aqui de cima Que daí vai ser mais fácil Calma Acertei alguns ataques E... Boa Voltamos ele Consegui até o chapéu dele E também upei 6 levels Cara E assim a gente vai conseguir Upar muito mais rápido Eu vou fazer isso Mais algumas vezes Pra continuar upando de level Muito rápido Agora, gente Cheguei ao level 925 Onde seria Onde eu pegaria Minha próxima missão Porém, eu vou continuar Farmando aqui Que tá muito rápido Eu até consegui A nova espada Do Lau Que é a Coco É, não é Coco, gente Calma aí Tá, mas eu vou continuar Farmando aqui Que tá valendo Muito a pena Agora, galera Eu estou level 950 E eu posso ir Pra minha próxima ilha Eu vou parar de farmar ali, gente Porque eu não tô ganhando Maestria Nos meus estilos de luta Ou seja Com isso Eu também não vou conseguir Desbloquear os estilos de luta Que eu quero desbloquear No fruto Meu Deus Quando desbloquear Que eu quero desbloquear Meu Tá, que eu quero conseguir No futuro Como o God Human O Super Human Electric Claw E os outros Então, por isso Eu vou parar de fazer Ride de Lau E eu vou ir fazer Farmar normalmente E aqui Nossa primeira missão Nós vamos ter que derrotar Zumbis E aqui a gente Já estamos ganhando Bastante coisa Por vez Eu tô com quase 5 milhões de dinheiro Também Estamos conseguindo Ficar bem forte Aqui dentro do jogo Primeira missão completa Agora eu vou continuar Farmando Até desbloquear A próxima missão Do Vampiro Olha só, galera Já estou level 975 E agora Ai, meu pai amado O Rafa tá me atirando E agora eu consigo fazer A missão do Vampiro Mas antes de eu começar A missão do Vampiro Eu vou voltar lá Pro café Meu pai amado Eles estão brigando Uma doideira Tá acontecendo nessa ilha Olha só pra isso, gente Tá, pronto Agora sim eu posso voltar Pro café, hein, pai E agora aqui no café Eu vou falar com um cara Que vai me desbloquear Um novo estilo de luta Que é um dos 4 estilos de luta Que eu vou precisar Pra conseguir o Super Human E depois O God Human Ó, vai ser com esse cara aqui Que eu vou falar Como assim suma, rapaz Me dá o teu estilo de luta Não, pera aí Me dá um minuto Pronto Agora sim eu acho Que vai dar certo E aí, gente Funcionou Agora sim eu tenho O estilo de luta Da respiração do dragão E com esse estilo de luta É um dos estilos de luta Que eu vou precisar Pra pegar o Super Human Então Vamos voltar a matar vampiros Só que agora Com a respiração do dragão Só que, gente Isso daqui tá demorando demais Pra poder conseguir chegar Até os locais Então eu vou vir aqui E eu vou comprar A fruta permanente Da Portal E agora com ela Eu vou conseguir chegar Até os locais Com muito mais facilidade Só vou precisar Upar ela até o nível 100 Agora sim Eu vou poder derrotar Os vampiros Vamos fazer a super transformação Oh, 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 oh E derrotar Todos vocês E olha só essa belezura Eu vou matar esse cara aqui E vou upar muito nível De magistria Olha só pra isso, gente Isso é tão satisfatório Agora eu vou continuar farmando Até o level 1000 Galera, peraí Eu tava indo até essa ilha Que, meu Deus do céu Ia aparecer um Ceabiste Olha só pra isso Eu tava chegando até A ilha esquecida Pra mim poder dar upgrade Já meto Eu não tenho nenhum ataque Pra bater nele Pra mim poder aumentar Minha maestria E ele apareceu Só que eu não vou conseguir Matar ele Então, só adeus pra você Tchau, homie E agora eu vou vir aqui Nessa ilha Ah, peraí Foi alguém que sumanou ele Por isso que apareceu aqui Entendeu? Tá, agora a gente vai lá Matar o Super Boss Pra dar upgrade Na minha portal Assim eu posso Me teleportar Pra qualquer lugar Do mapa Vai ser massa, hein Olha só Agora a gente vai Matar ele E conseguir chegar Até o level 100 De maestria Ou mais Na verdade, bem mais Não, vai chegar Até o 100 certinho Quer ver? E foi Finalmente A gente leva o 120 E a gente pode Tele... Não, pera Ah, tá Esse ainda não é O ataque exatamente Que eu quero utilizar Mas esse também Ajuda muito Que eu posso tipo Ah, eu quero teleportar Pra lá Ah, não Eu tô confundindo Eu preciso de um Desses dois aqui Pra conseguir teletransportar De longe Nossa, então eu vou precisar De mais um tempo Farmando pra conseguir, hein Mas vai valer a pena, gente Pronto, galera Eu estive farmando um pouco Aqui esses bosses Dessas áreas E agora eu desbloqueei O Warp Mundial Onde eu posso ir Pra qualquer lugar Do Blocks A hora que eu quiser Isso é incrível Olha só Eu posso ir pro cemitério Se eu quiser Oi, cemitério Não, pera Ah, vai demorar um pouco Pra mim voltar ali Mas essa habilidade É muito interessante Agora eu vou voltar A farmar até o level 1000 E agora com o level 1000 A gente pode ir pra próxima ilha A ilha da neve Ah, eu já tava indo de barco Quando eu lembro Que eu tenho a porta E eu posso simplesmente Equipar ela E olha só Onde que eu quero ir mesmo? Ah, eu quero ir pro... Ah, é Eu acabei tirando O negócio sem querer Meu pai gavado Daí eu não sei usar a porta O direito, né? Tá, vamos fazer isso de novo Ah, eu quero ir pra... A neve Prontinho Haha Nossa, essa frita é muita velona E agora eu vou derrotar Os cavaleiros da neve Pra conseguir chegar Até o próximo nível Pronto, galera Farmei por um tempo E agora eu consigo fazer A missão do guerreiro invernal Tô level 250 Já com a minha respiração Do dragão E daqui a pouco Já vou conseguir sair Dessa ilha Eu tô conseguindo Dinheiro muito rápido Tô com 6 milhões já Se eu chegar até o level 1500 com essa conta Eu vou conseguir alcançar A conta principal Que eu jogava Block Streets Ou seja Falta mais um pouquinho E eu já vou ficar forte Que nem na Dudu Betero S2 Galera Eu ainda tô level 1069 Porém eu vim aqui Nessa mansão Porque agora A gente vai derrotar O Dom Flamingo E pra mim poder Derrotar ele Eu vou precisar Dar uma fruta Que custe mais De um milhão Pra ele E eu vou dar A Spider Aqui senhor Você parece forte Você está aqui Para se juntar A nossa organização Claro Traga-me a minha Uma fruta Cara Somente assim Você será digno De alguma coisa Aí ó Entendo Deixa eu me ver Mais perto Essa fruta está ótima Você agora É digno De falar Com o cisne Nós podemos Descer aqui embaixo E derrotar O cisne Só que pra isso Deixa eu equipar Minha Buda E agora sim Estamos prontos Vamos derrotar Esse cara Toma isso Rapaz Nossa mãe A vida dele Já diminuiu 100% Agora ele ativeu A segunda fase dele É mas ele não Teve nem chance E assim a gente Consegue derrotar O cisne Foi bem mais rápido Do que eu pensava Gente Agora eu vou equipar Me aportam E voltar a farmar Naturalmente Cara Essa fruta é muito boa E eu acabei De conseguir O super human Porém caiu A minha luz E eu não consegui Mostrar pra vocês Conseguindo Mas eu coloquei Todos os meus Estilos de luta Com mais de 300 Maestria E agora eu consigo O super super human E gente Eu já tô Nível 1100 Ou seja Eu posso ir Pra minha próxima ilha E a minha próxima ilha É a ilha Do quente e frio Gente E eu já apareço Na lava E aqui na quente e frio Também foi Onde a gente fez A nossa raid Pra poder conseguir Despertar O primeiro ataque Da minha buda Eu vou comprar Aqui ó Seis horas De dobro Não Vou comprar Uma hora Uma hora De dobro XP E vou começar A farmar Só que agora Com o nosso Querido super human Olha só Que da hora Tá Mas eu esqueci De pegar a missão Pera aí Ó A minha primeira missão É do funcionário Do laboratório Vamos lá E gente Olha só Acabei de conseguir Colocar o meu Primeiro status No máximo Eu estou com o soco Com 2450 pontos Só o ilpano Tudo que eu consegui Em defesa Daí eu vou ter Dois status No nível máximo E vou ter Muita vida E muita stamina E também vou dar Muito dano Com o soco E eu também Consigo uma nova habilidade O bot da coruja Alguma coisa Ah tá Eu conheço esse ataque A gente só vai pra frente Que nem um maluco Olha só Que maneiro Gente Oh louco Eu dou um monte de tapa Nossa Esse ataque é muito legal Eu não sabia Eu pensei que a gente Só dava um dash Aí galera Estou level 1127 E agora eu já posso Ir pra minha próxima missão E a minha próxima missão Vai ser esses guerreiros Aqui ó Vamos batalhar contra eles Ó Esse daqui São a mesma coisa Que os outros Na verdade eu acho Que eles usam Um poder de especial Acho que é o poder do gelo Que eles usam Eu tô achando Que nesse servidor aqui Eu tô muito vazio nele Sabe Eu quero Companhias Desafios Então eu vou entrar Em um servidor público De Block Street Pra ver no que vai dar Pronto Eu gostei de entrar em servidores assim Porque assim a gente consegue resetar O tempo da fruta E spawnar Daí ela vai spawnar mais rápido E nós podemos pegar Mais frutas E mais frutas E mais frutas Eu peguei até umas frutas novas aqui Eu não sei se eu já mostrei pra vocês Mas eu peguei a relâmpago Umas spiders Mais uma love Que eu tinha dado pra fazer a missão Ó galera Nós estamos nesse servidor E o Hippie Pássaro Nos conhece Salve maninho Agora eu só vou fazer Mais uma missão É galera Agora eu tô level 1151 E agora com esse level Eu vou conseguir derrotar O Smoker Ou o Amirante Fumaça Eu voltei aqui pro server privado mesmo Porque tinha muita gente Level máximo lá E tava tentando me matar Então pra gente matar O nosso primeiro boss Nessa ilha Eu vou reviver ele Agora é só eu Dar meu básico Pra derrotar ele Só tomar isso Ah mas assim vai ser muito fácil Olha só pra isso Vou até me transformar na Buda Pra finalizar ele Tome Tchau Tchau Almirante da fumaça Eu vou pegar minha porta E eu vou passar em algumas ilhas Em que tem algum boss super legal Que vai me dar muita coisa Só que daí eu vou ter que dar O meu máximo Pra derrotar ele Ó eu vou logo pro boss Mais difícil do jogo Não do jogo não Da ilha que eu tô no caso né Daí eu vou aproveitar Pra pegar a maestria Ó vamos na melhor coisa aqui ó Vamos pegar no meu super humano Por enquanto a minha maestria Tá agora sim Vamos se transformar E eu vou ter que ser rápido E com eficiência hein gente Vamos lá Nossa ele tem muito mais vida Do que qualquer outro boss galera Só que como a gente tem Buda É muito mais fácil Derrotar qualquer boss Aqui dentro do jogo Derrotar qualquer coisa Na real né É só você chegar Batendo de longe E a vida dele Só vai sumindo aos poucos Tá agora vai Só mais um pouquinho Ei Para de me jogar pra Nárnia cara Que derrotamos Ô louco Achei fácil hein boss Ó agora vamos dar uma passada Aqui nessa fortaleza invernal Porque aqui A gente pode derrotar um cara Eu vou comprar A fruta Dragon Porque a Dragon Ela vai atualizar E ela vai ficar mais forte Do que ela já tá Ela vai ficar mais cara E ela ainda por cima Vai ficar melhor Do que a Leopard É isso que estão falando né Então eu quero tentar Conseguir bastante maestria Com ela Então vamos fazer o seguinte Vamos batalhar contra ele Tá Eita E é claro que eu não vou E no soco assim com ele né Vamos usar a nossa Buda Aqui pra miar ele Daí quando ele tiver Com pouca vida A gente só vai lá E dá o último ataque E galera Falta pouco pra mim Chegar nessas ilhas Aqui hein Eita Não 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 É um errinho meu E já era Puto do beteiro Ah Eu acabei matando ele Agora eu vou voltar Pra nossa ilha E continuar farmando Ó galera Eu farmei mais um pouco E agora cheguei até o level 1175 E com esse level Eu vou poder vir aqui Pra ilha da lava E conversar com esse cara E derrotar ninjas De magma Eu tô com a maestria Do meu super human Muito alta Eu já tô com o level 473 Eu não lembro muito bem Mas eu acho que eu não mostrei ainda Qual que é o meu Q do estilo do super human Então eu vou mostrar Todos os ataques Agora que a gente tem Todos os três Pra vocês Ó o primeiro ataque É o bote da coruja É esse ataque aqui Eu acho ele muito lindo Gente Ele é muito legal O segundo ataque É o ataque do estrondo Pouf Que a gente empurra o cara Pra longe E tira 4000 de dano É muita coisa E o terceiro ataque É o tiro do conquistador Esse ataque Que a gente dá um super dash Que tira muito dano Se eu não me engano Eu acho que eu já coloquei Os meus 4 estilos de luta Que eu precisei Pra fazer o super human No level 400 Então quando a gente For conseguir o god human Só vai precisar colocar As evoluções Dos primeiros estilos de luta No level 400 Vai ser bem mais fácil Farmei mais um pouco E agora eu consigo derrotar Os piratas de lava Esses daqui Já estão bem mais fortes E peraí O que que tem aqui Nessa lojinha? Ah Entendi Aqui são onde vende Os três estilos de luta Aqui é onde vende O Dark Step O Aether Kung Fu Teacher E o Cientista do Mal E olha só Parece que acabou De spawnar o boss O Almirante da Fumaça E eu vou derrotar ele agora E eu não vou me permitir De usar a Buda Eu vou apenas utilizar O meu estilo de luta E ir cara a cara Contra o boss Olá Almirante da Fumaça Vem pro fight Ó Vamos usar esse ataque Agora esse E esse Uou Nossa Já tirei um bom dano dele Agora toma esse tapa Ai ai Vamos tomar cuidado Que esse boss é forte Vamos usar o meu super ataque O Strom do Pão Usar mais um tapinha Eita nós O bicho é doido E oh my god Já derrotei ele Se esse boss Spawnou Os outros também Spawnaram Vou aproveitar E já vou derrotar Os outros bosses Que tem aqui dentro Do jogo Me desculpa Mas eu vou ter que usar A Buda Senão eu vou morrer Com certeza Tá agora é só Tomar muito cuidado E derrotar esse boss Com cautela Na verdade Eu não vou derrotar ele Eu só vou deixar ele Com bem pouquinho Zinha 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 De vida Será se se eu der mais um tapa Ele morre Tá vamos testar É ele morreu Até ganhou uma chave oculta A gente pode usar ela aqui É agora a gente encontra Uma espada secreta Espada Rengoku Atualizando aqui Essas são as frutas Que eu tenho Eu tenho uma fruta Da sombra Que eu consegui girando Duas patas Uma relâmpago Uma fênix Uma spider E duas do amor E tem essas outras Que eu consegui também Que são bem interessantes Aquilo é a mais interessante De todas E agora eu vou ir aqui Pro crânio É só eu pegar minha fruta E agora irá começar a batalha Do Nubeteiro vs Guardião da Maré Toma isso Guardião da Maré Eita nóis Ele foi pra Maré até Mas até que essa batalha Parece que vai ser Meio fácil Pelo fato de A gente conseguir Bater nele de longe Olha só Ele tá com bem Pouquinha vida E agora A gente só dá o Grand finale Com a nossa Kabucha Até ele ser derrotado Aê Derrotamos Nossa Eu pulo muita coisa Até conseguir o Tridente dracônico Nele Agora gente Eu vou voltar aqui Pra nossa ilha E farmar mais um pouco Até conseguir o level 1250 Ou até o 1260 XP Acabar Porque eu quero Upar a nossa raça Pra pelo menos V3 Gente Por enquanto né Porque daí a gente vai Conseguir desbloquear O poder Em que a gente consegue Ter muito mais durabilidade Por um curto período De tempo Da Sharkman V3 E é muito bom Prontinho galera Level 1250 E agora eu posso ir Pra minha próxima missão Que é nesse navio Abandonado Porém antes Eu vou aproveitar Que tá de dia E eu vou começar A fazer a missão Pra mim conseguir Minha raça V2 Porque Pra gente conseguir A raça V2 A gente vai precisar Que esteja de dia E esteja de noite Porque a gente tem Que pegar algumas flores Agora O nosso objetivo É derrotar alguns piratas Do Don Flamingo E o último Calma aí Pronto Acabei a missão E ganhei bastante XP Agora só falta eu falar Com o Bartilo Novamente E a gente vai ter Que derrotar O Jeremy O cara que tá lá Em cima das montanhas E aí Bartilo Tudo bem? Tá agora ele vai Mandar matar o Jeremy Só que como a gente É inteligente A gente foi Claro que pegar A missão do Jeremy Ah não Tá começando a noitecer já A gente vai vir aqui Pegar a missão do Jeremy Pra ganhar um pouquinho De XP No negócio né E a galera Acabou de ficar de noite Tá mas tem uma florzinha Que a gente vai precisar Pegar de noite também Então não dá nada Agora a gente Sobe aqui em cima E tem uma batalha Tensa contra Jeremy Oh o Don Cisney Spawnou A gente pode derrotar ele também Pronto Acabamos de derrotar ele E agora a gente vai ter que falar Com o especialista Que fica lá na Green Zone Só que antes Vamos passar lá Pra conversar um pouquinho Com o Bartolomeu Ou o Bartilo Como vocês quiserem chamar Ah não gente Pera aí Eu preciso libertar Os gladiadores agora Vamos lá Olha os gladiadores Vão tá presos Bem nessa cela aqui ó E agora nós vamos ter Que apertar uma sequência De números Eu consegui gente Agora até ganhei Um capacete de guerreiro Que é bom Pra quem usa espada E agora a gente Libertou esses gladiadores A gente vai lá com o especialista Bem aqui na frente Não Aquimista Perdão Agora a gente vai ter que pegar Três flores diferentes Espalhadas por todo o mapa E a flor azul Que é a flor que dá Pra pegar de noite Ela pode spawnar Nesses seguintes locais Aqui no Opa Espanou fruta Eu acho que ela vai tá lá No quente e frio Deixa eu ver Ela tá aqui pertinho É vai tá lá no crânio Vamos lá pegar ela Ah ali em cima É uma light Nossa olha só que legal Agora sim a gente pode Voltar a procurar Um lugar que ela pode spawnar É nessa ilha Aqui em frente É o cemitério Sobe Aqui em cima E Opa Encontramos a nossa primeira flor Agora A gente vai ter que esperar Ficar de dia Pra encontrar as outras duas flores Em um dos lugares Que a gente vai encontrar A terceira flor É muito fácil de conseguir É só a gente derrotar Alguns NPCs E eu vou derrotar Esses daqui mesmo Aí ó Já consegui a flor 3 Foi muito fácil É só esperar Ficar de dia Pra que a gente consiga Pegar a nossa flor Ela pode aparecer Aqui nessa mansão E é onde ela tá Agora sim a gente pegou Todas as 3 flores Que a gente precisa E a gente vai Até a zona verde Pra terminar a nossa missão E conseguir a nossa raça V2 Pronto Agora é só a gente Conversar com esse cara aqui Pegar uma poção E prontinho A nossa raça evoluiu Pra conseguir a minha raça V3 Eu vou ter que voltar lá Pro café E esse daqui Eu vou fazer de cabeça Eu não me lembro muito bem Como que faz Vou passar por esse lugar Vou descer aqui embaixo E conversar com esse cara aqui Nós vamos ter que derrotar Um Cia Biche E pra derrotar Cia Biche Sendo usuário de Buda É uma questão Meio difícil né Mas mesmo assim A gente vai tentar Eu vou comer uma Ice E também vou colocar pontos Em fruta e vida Só pra derrotar Esse Cia Biche Ó Vou colocar 1800 Em blocos fruta Vou colocar mais 1000 Em defesa E 962 Em soco Agora eu vou comer Essa fruta E vou torcer Pra que der certo né Agora é só Ficar rodopiando aqui Até o Cia Biche aparecer 6 horas e meia depois Gente do céu Até a factura abriu Mas mesmo assim Ainda não spawnou Nada de Cia Biche Meu pai amado Demora viu Tá mas vamos lá Nessa factura então A estratégia é o seguinte Você chega aqui E mete tudo Seus poderes você tem Resumindo Não tem estratégia Só bate É só que pra nossa sorte Derrotar a factory Não é tão difícil assim Então a gente vai conseguir É só questão de tempo Calma vai Só mais um pouquinho E foi Perfeito E eu consegui uma love Ah tá bom Agora eu vou continuar Rodando em círculos Por mais um tempo Até o Cia Biche aparecer Que meu amigo Demora Mas vai valer a pena Vou ter minha raça V3 Depois de muito tempo Rodopiando Finalmente Falou Que a Biche Ai eu vou ter que tomar Muito cuidado Com esse Biche Ele é muito grande Ele tem Exatamente 100 mil de vida É muita coisa Mas eu acho que a gente Consegue derrotar ele Galera Ainda bem que a gente Tem o hack da observação Que ajuda muita gente Vamos usar o tiro Do conquistador Pra ver se tira dano Ai eu acho que O churro de volta Não vai tirar dano nele né É Nenhum dos ataques O churro de volta Tira dano dele Calma que via Ai nossa eu fui pego Só a gente usar o nosso voo Ficar tranquilo E não Tomar dano Ai esse ataque é muito forte Ah não 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 Ele me comprou esse ataque Eu não acredito Que eu fui derrotado Ah mano Já era meu Agora eu vou ter que Adumpirar mais ainda Pra esforçar mais O churro de volta O churro de volta Ou eu posso tentar Entrar em um servidor público E derrotar um churro de volta Em um servidor público Com a ajuda da galera né Eu vou fazer isso gente Ai Vamos derrotar agora Eu preciso Que alguém me ajude Peraí 175 mil de vida Como assim Você não tinha isso tudo De vida ainda não filho Na época que eu julgava Você tinha só 100 mil É isso Aí ó A galera já tá ajudando Porque eles também Querem conseguir um pouquinho De dinheiro né E ele foi derrotado GG galera Boa Agora que a gente derrotou Um ciabiche A gente pode voltar Pro nosso barquinho E falar com aquele cara Novamente E agora A gente está Com a nossa raça V3 Deslocuamos o corpo de água Essa habilidade Ela é muito boa Porque com ela A gente consegue Tomar muito menos dano Quando a gente ativar ela E ela dura em cerca de 5 a 6 segundos Vamos voltar pra minha querida Buda Ah Peraí Que não é nessa ilha Que a gente vai farmar É lá naquela ilha Ali na frente Porque a gente deu um upgrade De nível É aqui nesse navio E agora a gente pode usar Um código Aqui ó Porque com esse código A gente pode conseguir Um reembolso de estatísticas Agora a gente vem aqui Coloca O máximo Que a gente pode Em soco E o máximo Que a gente pode Em defesa Prontinho Agora sim Voltamos a ser Buda Users Eu vou aproveitar Que eu já tô usando Esses códigos E eu vou colocar Alguns códigos Pra mim ganhar A dobra de XP Por algum tempo E assim Eu não preciso comprar Com Robuxo É muito mais fácil E agora eu posso Voltar a farmar Só que antes Eu queria fazer um bug E com esse bug A gente consegue Ficar pequenininho E ainda ter os buffs Da Buda Consegui Vai ser muito bom Usar esse bug Porque essa ilha Ela tem esses portões Aqui que não dá Pra passar de Buda E se a gente usar Esse bug A gente consegue Facilmente Derrotar ele Sem ser gigante Vou chegar até o level 1300 E quando eu tiver Nesse nível A gente vai pra próxima missão Pronto galera Já tô level 1275 E agora eu consigo Fazer a missão Do Ship Engineers Que é a missão Dos engenheiros Do navio Aonde que eu encontro eles Eu acho que vai ser Aqui embaixo É aqui embaixo mesmo Pronto gente Agora sim Tô level 1300 já E eu posso ir Pro meu próximo NPC Agora vamos derrotar Os gerentes Do navio Eles tão tudo Pertinho dos outros Então vai ser bem Facinho de derrotar eles Alguns devem Tá agoniados Por causa dos meus Mais 99 pontos Aqui do lado Só que eu vou usar ele agora Pronto E agora sim Eu ganhei mais Uns 500 e poucos Pontos de vida Pronto galera Já estou Level 1325 E agora a gente pode derrotar Os oficiais do navio Aqui no andar de cima Eu acho que eu vou ter que chegar Até o level 1350 Se eu não me engano Foi Consegui Agora vamos sair desse barco E a nossa próxima ilha É a ilha do Castelo de Gelo Gente Olha só que legal Essa é a nossa penúltima ilha Antes do terceiro Cia Então é essa ilha Mais uma E a gente já pode Ir pro terceiro Cia Pronto galera Agora sim Level 1375 Eu posso derrotar Os espreitadores Na neve Ó Esses bichos aqui Já estão começando A ficar mais fortes Eu acho que esses daqui São usuários de fruta Já né Deixa eu ver Qual fruta que eles usam Tirando o meu haki Eles usam a ice Então é melhor eu tomar cuidado É Eu estou em uma ilha de neve Com as coisas de neve Tudo de neve E o cara vai tomar Fruta de fogo Tô brincando Eita gente Olha só o Kit Kat Nos reconheceu Um salve pra você Maninho Muito obrigado Pelo carinho Ó o Nathan Por aí Também nos reconheceu Não pera O Nathan Por aí Quê Oh my god Salve pra você Também Maninho Muito obrigado Pelo carinho Gente Pra Ian Star Também Que eu matei O abrigu dela Sem querer Mas não dá nada Eu pensei Que era um outro bicho E prontinho Chegamos até o level 1400 E agora com o level 1400 A gente consegue Ativar a missão E derrotar O almirante De gelo Despertado Tá bom Então vamos reviver ele E bora pra batalha Vem o almirante De gelo Despertado Parece que vai ser Mais fácil Do que eu esperava Mas tá tudo bem Prontinho Já derrotamos ele E já demos 3 upgrades de level Ô louco Viu Agora é formar Até o level 1425 Se eu não me engano Pronto galera Tô level 1425 E agora a gente pode Pra nossa próxima ilha A ilha Esquecida Agora é só Derrotar esses soldados Do mar E chegarem Até o level 1455 1450 Pronto gente Agora sim Eu tô level 1451 Com esse level A gente consegue Pegar a nossa Próxima missão A missão Onde a gente Tem que derrotar Os lutadores De água Esses carinhas Aqui já estão Mais fortes Eles usam O estilo de água Não eles vão usar O estilo de fogo Né Dudu O nome dele é Lutador de água Ele vai soltar Poder de lava Mas eles já estão Muito mais fortes Eles usam Poderes de longa distância Ou seja Se eu bobear De luta Que a gente Vai precisar Para conseguir O God Kung Fu Aquatico Falta muito pouco Tá Agora sim Correspondei Esse boss É só a gente Derrotar ele Eu não acho Que vai ser Uma missão Muito difícil Por causa Do nosso estilo De luta Que é o Kung Fu Aquatico Em que a gente Consegue bater Nos bosses Ou em qualquer Outro bicho Muito mais rápido Calma Mais um Tapinha E boa Derrotamos ele Agora a gente Só vai derrotar Mais um lutador De água E agora Estamos com a maestria Do meu Kung Fu Aquatico Level 400 Agora a gente Pode conversar Com esse cara E desbloquear O cara De tubarão Por 2 milhões E 500 mil De dinheiro E 5 mil Fragmentos Ai que dor No meu coração Mas vamos lá Vai valer a pena Pronto Agora sim Estamos com o Cara De tubarão Vocês querem ver A festa Da maestria Em 5 4 3 2 1 E Nossa Opa muita coisa No primeiro bicho Que você mata É muito legal fazer isso Ó daqui a pouco Já vamos desbloquear O primeiro ataque Do nosso novo estilo De luta Vamos lá E desbloqueamos Tá agora eu posso Me destransformar E ver qual que é o ataque Wow Olha só que legal Esse ataque deve ser bom Pra combo Aproveitando que a gente Tá pegando Esse estilo de luta V2 Vamos ativar Minha porta Agora a gente volta Lá na lava Vem aqui Conversamos com esse cara Eu já vou largar O Sharkman V2 Por enquanto Porque agora Eu quero conseguir O Passos Sombrios V2 Que dá pra conseguir No primeiro Sia também Mas primeiro Eu quero mostrar Quais que são os ataques Do Passos Sombrios Pra vocês Olha só Primeiros ataques É a Voadora O segundo ataque É literalmente Breakdance O terceiro ataque É Borragem Vamos aproveitar Que a gente tá aqui E eu vou testar Os poderes do Passos Sombrios No Almirante Fumaça Aí ó O Overheat É tipo uma transformação Em que a gente Deixa todos os nossos Três ataques mais fortes Quando a nossa perna Começa a pegar fogo E agora sim A gente tá muito mais forte Toma essa Eita nóis Eu acabei largando O ataque sem querer Tá mas não dá nada Deixa eu usar meu corpo de água E agora eu posso Com que metralhada E tapa tranquilamente Filho Toma essa E agora eu vou te terminar Com o poder da minha barragem Barragem de fogo Acabei com ele E esses são todos os poderes Do Passos Sombrios Agora a gente vai despertar ele Aqui na Fortaleza Invernal Se a gente entrar aqui do lado Tem esse ponho Reformat A gente conversa com ele Pra que se desbloquear O Death Step A gente vai precisar De 5 mil fragmentos E 2 milhões e 500 mil de dinheiro E como eu quero desbloquear Todos esses estilos de luta Mais rápido Eu vou comprar aqui 10 mil fragmentos E agora com esses 10 mil fragmentos Eu posso conversar com você E aprender o estilo de luta Da morte Passos Mortal Muito mais forte né Vamos testar ele agora Nesse boss aqui Tá mas ele só vai testar No tapinha mesmo Porque a gente ainda não desbloqueou Nenhuma maestria Pra poder usar Algum desses ataques nele Mas provavelmente Quando a gente terminar De matar esse boss A gente já vai ter Um pouquinho de maestria Pra usar uma das habilidades Ai não morre Não morre Não morre É se eu não for derrotado Por ele primeiro né Aí derrotamos ele E desbloqueamos Um novo poder O chute a jato Eu nunca vi Nenhum desses ataques Sendo utilizados Porque eu nunca utilizei Esse passo mortal Então eu vou ver Junto com vocês Os ataques dele E o primeiro ataque É o Broca a jato Nossa ele é muito legal A gente literalmente Dá uma voadora Muito rápida Na cara de qualquer pessoa Que vem na nossa frente Agora eu vou voltar Lá pra nossa ilha Do crânio E vou continuar farmando E foi gente Finalmente Agora estamos No level 1500 E nós podemos Ir para o terceiro Cia galera Pra mim conseguir Ir pro terceiro Cia Eu vou precisar Me teleportar Pro coliseu E agora aqui no coliseu A gente vai ter que Entrar Bem aqui embaixo Vai conversar Com esse cara Que Estou triste Por que Ademir Você poderia Encomendar o Hip Indra Por mim Eu preciso Da permissão dele Para nós podermos Finalizar o Update 15 Claro Ademir Eu vou Eu vou Ir batalhar Contra o Hip Indra Um dos donos Do Blox Fruits Gente Pode Vem Rapaz Toma Isso Nossa Ele tem Muita vida Pelo visto É melhor Tomar cuidado Que ele tem Maioro Ai Tá É Homem Eu pensei que você seria Um pouquinho mais forte Ah Pera O que aconteceu Eita Nós Ele é mais forte Sim Agora chegou Outro de mim Para batalhar Contra ele Olha só Que legal Eita Nós Agora eles estão Travando uma batalha Muito épica Que doido Vai Eu não sei Para quem torcer Vai 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 Olha só Para isso Nossa Mãe É Já era Para você Cara Que doido Essa animação Muito legal Ai Nossa Mãe O Hip Indra É muito forte Já tira o que eu disse Ixi Maria Agora ele levou Para um lugar Muito longe Eu recebi Um e-mail Mensagem de Rei Vermelho Cabeça Akamai Games 43 Essa é uma mensagem Psíquica Eu pincelado Pelo Hip Indra No terceiro mundo Eu precisarei Da sua ajuda O mais rápido possível Por favor Venha me salve Beijinhos Rei Cabeça Vermelha O My Game 43 O dono do jogo Vamos pegar Nossa portal E agora a gente pode Ir para o terceiro mundo Ir para nossas Novas aventuras E eu já peguei A minha primeira missão Que é derrotar Oito piratas Milionários Só que galera Eu estou me sentindo Meio sozinha Aqui nesse servidor Então eu vou entrar No servidor Que tem uma Rafinha E mais uma galera Que vão me ajudar A fazer as coisas Aqui no terceiro mundo Porque eu sou meio Novato aqui Acabei de chegar Pronto galera Nossos amigos Já entraram no servidor E eu vou tentar Pegar o Electric Claw Eu tenho que ir Na mansão Em 30 segundos Daí eu vou poder Seguir a Electric Claw Um novo estilo de luta Vai, 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 vai Ó, os meus amigos Estão indo na minha frente Mas eles sabem Onde fica Eita, nós O Web, Web sumiu Eles estão indo por ali Beleza Só eu seguir eles E a gente vai conseguir Chegar até lá 5, 4, 3, 2, 1 Ah, não, cara Faltou muito pouco Quase que eu consegui Agora eu vou ir muito rápido Sério Vocês vão ver só Cheguei Pronto, gente Assim é muito mais fácil É só usar a inteligência, galera Aqui nós estamos Agora é só Conversar com ele E eu posso aprender O estilo de garra elétrica Por 3 milhões e 5 mil fragmentos E lá vamos nós E agora nós estamos Com o estilo de luta Da Electric Claw Nossa, gente Muito legal Vou voltar lá pra minha ilha Do Porto E voltar a farmar Até o level 1525 Que daí eu vou desbloquear Uma nova missão Vai ser daqui a pouquinho Pronto, galera Estou level 1525 E agora Eu vou derrotar Os pistoleiros bilionários E, cara Electric Claw Pra farmar com Buda É muito apelão Ela bate muito mais rápido E dá muito dano Eu acho que eu vou Faltar farmar Até mais ou menos Level 1600 E quando eu tiver Level 1600 Eu vou tentar liberar Aqueles portais Que a gente consegue Teletransportar Entre as ilhas Sabe? Só falta mais Tá mais um E pronto Galera, olha só Eu acabei de chegar Até o level 1550 E também desbloqueei Um novo ataque Com a minha Electric Claw Primeiramente Eu tenho esse ataque Que é Fúria elétrica Que eu dou um monte De garras E depois eu dou um dash Na cara do cara Nossa, na cara do cara Deixa eu tentar mostrar Pra vocês É muito legal Esse ataque E agora Impulso relâmpagando Nunca usei ele antes Oh my god Esse daqui também É muito divertido Também E esse cara Loco atornado Esse cara é doido E agora Que eu tô level 1550 Eu posso vir aqui Falar com esse pirata Do porto E a gente pode Derrotar A pedra Isso mesmo Eu sei lá O que que é Essa pedra Ah, ele tá bem aqui Vamos usar Nossa super transformação Da puta E agora Eu irei te derrotar Boss pedra Toma essa E tome os ataques Impulso relâmpago Fúria elétrica E mais uns ataques Como seu nome E agora Seja derrotado Pela minha Electric Claw Agora tem uma passadinha Aqui na ilha Do terceiro Cia Aqui onde tem A Big Mom E eu vou tentar Derrotar ela Porque derrotando ela Eu quero tentar Conseguir maestria Pra minha Kabucha E esse daqui É um dos bosses Mais fortes Do jogo Então vamos tomar Cuidado com eles Toma essa Olha só Tô precisando Ajudando os amigos Aqui o Rafinha Também tá aqui Pra gente tentar Derrotar ela Agora sim Pronto Nossa Dá pra ocupar Muita maestria Dessa forma Já tô com 177 de maestria De bloqueio Na habilidade Da Ap Flamejante Olha só que legal Agora eu vou voltar A formar maestria Na minha Kabucha Olha só galera Agora com maestria Suficiente Eu desbloqueei O ataque Do Vendaval Intenso E eu posso Utilizar combos Como Impulso de Relâmpago Daí eu gosto Esse daqui E esses ataques São muito divertidos Eles ajudam demais Em combo Agora sim Eu posso voltar A formar Cheguei até o level 1576 E agora Tô aqui Na ilha Agora eu venho Aqui na Amazon Quest Giver E agora A gente vai Derrotar O guerreiro Da tripulação Do dragão E olha só Eu tô com 310 já Com a maestria Da Electric Cloud É bastantinha Coisa Viu Galera Eu acabei De conseguir O ataque Do Strom De Flecha Agora eu vou Ter Oh my god Isso foi muito rápido Eu mal consegui Calcular O que ia acontecer Cara Isso é muito legal Dá pra usar O seguinte combo A gente usa O X O Z Daí o Z Nossa Mãe Dá 10 mil De dano Pronto Tô level 1600 Agora eu tenho Que derrotar Arquivos de dragão Da gangue Oi gente Olha só Eu até iria Fazer essa missão Das arqueiras Só que não vai valer Muito a pena Porque elas ficam Muito longe Pra fazer a missão Delas Então eu vou Continuar matando Esses guerreiros Aqui até que Seguem nível O suficiente Pra próxima missão E também não muda Muita coisa de XP Pra essa missão Da outra Entendeu Pronto galera Cheguei até o level 1625 Eu posso subir Aqui em cima Onde eu irei Começar a derrotar Esses carinhas Aqui É só eu conversar Com esse moço Aqui Não Essa moça Na real E agora a gente Vai ter que derrotar 8 female Slanders Tipo isso Se eu não me engano Galera Essa missão aqui Ela tava bugada E tava dando Muito mais XP Tava dando 10 vezes mais XP Do que ela tava dando Agora Eu queria ter pego Essa época Eu ia upar Muito mais rápido Se tivesse isso Cheguei ao level 1650 E agora com esse level A gente pode derrotar Os ilhéus gigantes Que? Esses bichos gigantes Que tem aqui embaixo Ah Era essa missão aqui Que tava bugada Gente Não era aquela ali de cima Aqui a missão tinha mais um zero Daí você ganhava 645 milhões de XP E era muita coisa E olha só Eu já terminei de colocar pontos Em defesa E soco Ou seja Agora eu vou começar A colocar em bloques fruta Pra que eu fique cheio De bloques fruta Defesa E soco Tô level 1677 Isso significa Que eu posso Pegar a próxima missão Que é de derrotar O boss Imperatriz da ilha Toma isso Imperatriz da ilha Só que ela não é tão forte assim Pelo fato da gente Poder usar Buda Que é muito forte Assim vai ser muito mais fácil De derrotar ela Deixando ela no cantinho assim Calma Falta pouco Só usar os meus ataques Mais um pouquinho E derrotada Tem um portal aqui Será que a gente consegue Utilizar ele? Ah eu ainda não posso Ó gente Eu acabei de descobrir Que pra gente acessar Aquele portal A gente vai precisar Derrotar o Ripindra Na verdade Pra fazer a maioria Das coisas Aqui no terceiro mundo A gente vai ter que Derrotar o Ripindra Então A gente vai tentar Pegar o cálice Pra poder derrotar O Ripindra Quando eu digo tentar É porque Pegar o cálice É uma tarefa Muito difícil Então eu só vou terminar Essa missão aqui Vou pegar o meu portal E vou tentar derrotar Algum Elite Boss Ou procurar esse cálice Pronto Acabei de terminar Minha missão Tô level 1690 Agora a gente vai Pro Castelo do Mar E aqui no Castelo do Mar A gente vai conversar Com esse carinha aqui Agora a gente vai ter Que derrotar Esse cara Pra tentar conseguir O cálice Ó galera Acabei de encontrar ele Ele tava aqui Perto dessa árvore gigante Agora eu e o Jogo Agora vamos derrotá-lo Só que primeiro Eu preciso pegar Minha Buda Pronto Agora se tá Buda Eu posso derrotá-lo Toma isso rapaz E mais isso E mais isso Ah ele não é um boss Muito difícil de se derrotar Realmente E ganhei mais uma bandana Preta Mas não ganhei o cálice Isso é triste Olha galera As únicas maneiras De conseguir o cálice É derrotando os Elite Bosses E também vindo Nessa ilha aqui Onde eu tô E rezando aqui Nessa lápide bem aqui Porém Só pode ser de noite Então por enquanto Eu vou voltar lá Pra minha ilha Hidra E vou continuar Farmando Eu acabei de chegar Até o level 1700 E agora Minha próxima ilha Vai ser a ilha Da grande árvore Vai ser aqui Onde eu vou derrotar Os meus próximos NPCs Os comandantes Da marinha Só que antes De eu vir aqui Farmar Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá Pro castelo assombrado Porque lá A gente pode rezar E tentar conseguir O cálice Tomara que dê certo Viu Tá vamos lá Tentar rezar Agora vamos tentar a sorte Não aconteceu nada Talvez você possa voltar Mais tarde Ah não deu certo Gente Não conseguiu o cálice Só que os meus amigos Podem tentar conseguir também Então eu vou pedir pra ele E se a gente conseguir Alguma coisa Eu aviso pra vocês Se a gente não conseguir Eu vou continuar Só farmando aqui Galera Olha só Aconteceu uma doideira E eu agora Estou derrotando O Ripindra Meus amigos Pegaram o cálice E agora a gente Começou a derrotar O Ripindra Porque ele só Spawnou Sério Eu nem vi o que aconteceu Ele só spawnou E agora estou aqui Derrotando ele Porque eu não posso Perder essa oportunidade Tá vamos lá Vai Aí eu já tirei Bastante dano Mas eu não sei Se isso já é o suficiente Eu tenho que derrotar O Ripindra Calma 66 mil 70 mil 80 mil Vai derrota ele Nossa ele está perdendo Muita vida Ele está sendo roubado Por todo mundo Que está aqui Gente Isso aqui é muita coisa Saca dele Aí ele está aqui em cima Vai só mais um pouco E derrotamos Agora a gente consegue A adaga negra E o elmo dele Derrotando ele A gente também vai poder Conseguir a nossa raça V4 Galera Isso é muito top Agora eu só vou terminar Essa missão aqui E a gente vai poder fazer A missão de level 1725 Prontinho Level 1725 E a nossa próxima missão Vai ser a missão Contra almirante De marinha Eu não faço a mínima ideia Onde eles ficam Mas deve estar por aqui É Está do outro lado Da ilha São esses carinhas aqui Que a gente vai precisar Derrotar dessa vez E gente Sério Electric Claw Com Buda Fica muito apelão E galera A Kabutia Virou um dos meus Melhores aliados Nas batalhas Ela é muito boa Por causa desse ataque Porque aqui ó Quando você usa esse ataque Teu inimigo Fica sem saber o que fazer E você consegue encaixar Vários combos Enquanto ele estiver Nessa habilidade Agora tu level 1750 E com esse level Eu posso derrotar O almirante Kilo Olha Acabou Olha ele ali Parece que vai ser Bem fácil A gente acabar com ele E prontinho Como a gente matou O hippie Indra A gente consegue Se transportar Para os lugares Com muita mais facilidade Gente E aqui por exemplo A gente consegue pegar O Sharkman V2 Oi gente O Karate Tubarão Aqui a gente consegue Pegar o Death Step E aqui os outros Estilos de luta Por enquanto Eu vou farmar Com esse daqui mesmo O estilo de luta Das pernas Galera Agora eu tô level 1776 E com esse level Eu posso pegar A minha portal E ir lá pra ilha Da mansão tartaruga Porque aqui é onde Eu vou farmar A partir de agora E eu acho que eu vou Ficar até um bom nível Level 1900 Por aí Ó E os caras Que eu vou ter que derrotar São esses daqui O caçador de pescadores Sério isso Fishman Riders Agora eu tô level 1800 E com esse level A gente pode começar A derrotar os capitões Tritões Capitão Tritão Na real né Capitões Tritões E eu tô de super human Gente Com a super human Ela é um estilo de luta Que eu gosto bastante Por isso que eu tô Utilizando ela Galera Agora eu já tô com o Karate Tubarão de novo Pra poder upar maestria Com ele E eu vou começar A fazer a missão Da floresta Aqui mais profunda Tipo isso É o nome dessa missão Bem aqui Nós vamos ter que derrotar Piratas da floresta Só que essa vai ser Uma missão Muito fóssil Pois nós temos Mais de 2450 Em soco E mais em defesa Então a gente É praticamente Invencível Comparado a esses carinhas Aqui Estou agora level 1850 E agora com esse level A gente tem que derrotar Piratas da mitologia O que que é isso? Ah eles ficam aqui em cima Encontrei eles Beleza Agora é só derrotar Esses carinhas Que estão espalhados Pelo mapa E gente Agora eu já tô nível 1850 Com esse nível Se alguém me matar Ele consegue roubar O meu bounty Então vamos ficar esperto Com isso Agora com o meu level 1875 Eu peguei a missão Pra derrotar o boss Capitão elefante E ele está bem aqui Na minha frente Eu tô com a ajuda Do meu amigo Webweb Que tá usando a fênix Pera aí Deixa eu convidar ele pra área Senão ele vai me matar Porque ele tem Mais de 20 milhões De bounty Ele é muito forte Aqui dentro do jogo Vamos derrotar esse boss Cara ele tem duas foices Essa foice é muito boa Pra usar em pvp Calma Ó vamos tomar bastante cuidado Que ele tem bastante vida E ele dá bastante dano Ó ainda bem Que a gente tem Webweb Webweb Cura ele A gente com a nossa Com ele Meu Deus Com a habilidade dele Boa E nós conseguimos Derrotar o boss Galera GG E gente eu não sei Se eu mostrei Pra vocês já As habilidades do karate Tem tubarão Mas se eu não mostrei Eu vou mostrar pra vocês agora O Z Ele dá os 12 tapas aquáticos Que a gente dá um dash Na frente do cara O X A gente dá tipo um tapa Pou Que a gente joga o cara Pra longe Dá bastante dano É bem divertido esse golpe E o C É onde a gente puxa o cara E depois joga ele Pra narnia É o ataque que mais dá dano Eu acho esse estilo de luta Um estilo de luta Muito útil E muito versátil Dá pra fazer bastante coisa Utilizando ele Agora eu vou formar até o level 1900 Se eu não me engano Ou 1925 Que daí com esse level A gente vai poder ir Pra nossa próxima ilha Galera Pera aí Eu tava tentando pegar O estilo de combate Do dragão V2 E eu peguei uma essência Alma adiçoada E agora gente Eu acabei de esplanar Esse boss aqui Galera Isso mesmo Eu ia falar pra vocês Que eu tinha conseguido A essência alma adiçoada Pra pegar o estilo de luta V2 Que era o que eu tô tentando Fazer agora E eu acabei pegando Essa essência Cara Que doideira E agora eu vou derrotar ele Ainda bem que a gente Tem bastante vida E a gente tem a Buda Senão a gente estaria morrido Já Olha só Porque ele dá muito dano Galera Agora vamos derrotar ele E Ai Boa Derrotamos ele E eu consegui Uma coroa sagrada Gente Eu não sei pra que Que ela serve Mas eu acabei De conseguir esse item Agora eu vou voltar Pra minha aventura De tentar pegar Essência de fogo Pra conseguir o estilo de luta Do dragão V2 Que pra conseguir ele A gente precisa De bastante ossos Olha eu tenho 850 Eu acho que com 850 Já vai dar Agora a gente vem aqui E troca com esse cara Até a gente conseguir Ganhar a essência de fogo Que que é isso mano Mais uma essência Adiçoada Cara Pelo amor Que sorte é essa galera Tá Eu vou lá derrotar ele De novo então né gente Agora eu vou vir aqui Pra mansão da tartaruga Porque eu quero roletar a fruta Pra ver que fruta Que eu vou conseguir gente E foi Oh uma H Uma corte Ó aqui ó Vamos dar pra esse cara Aqui ó Tó cara Uma fruta pro senhor Fala nisso Vamos conversar com ele Vamos ver o que ele quer Tá a gente precisa derrotar 50 flores e pirates Beleza Vamos derrotar eles então né Olha só gente Eu acabei de encontrar Onde eles ficam Eles ficam bem aqui Nessa área E eu já tô derrotando eles O bom dessa missão É que a gente vai ganhar Muito XP Agora eu vou derrotar O último carinha Floresta Boa Conseguimos Nossa Conseguimos um monte de XP Tá e agora a gente conversa Com ele de novo E ele vai pedir pra gente Derrotar o chefe deles O capitão elefante Olá capitão elefante Você irá ser destruído Agora rapazinho Toma isso Todos os meus ataques Ai ai Você tá machucando Homem Throw the flashball Agora eu uso meu ataque Do corpo de água Pra poder sobreviver Aos ataques dele Posso usar o meu Puta relâmpago nele Mais esse Da fúria elétrica E vai os últimos cliques Boa Derrotamos ele A cidade agora está segura Eu ouvi dizer que o líder Deixou o tesouro escondido na ilha Caso o encontre Você pode ficar com ele E agora é pra ele Tá bem aqui Nós abrimos esse baú E agora nós ganhamos Main character Nós ganhamos até o título E um chapéu novo O chapéu do mosqueteiro Agora eu vou farmar Do level 1900 Até o level 1925 Pra gente poder pegar A nova missão Agora sim Eu tô level 1925 E eu tenho que derrotar Piratas mosqueteiros Esses que estão bem aqui do lado E agora essa missão Dá muito XP Gente Olha só 87 milhões de XP Caraca Essa missão é muito boa Galera Agora eu tô level 1952 E eu consigo derrotar Os piratas bonitos Não O pirata bonito Toma isso Tá mas primeiro A gente tem que ver Se ele é bonito realmente Ah ele é bonito Ele é o Cavendish Ele tem duas transformações Gente Então nós vamos ter que Tomar muito cuidado Contra ele Porque ele é bem forte Olha só ele tá quase me derrotando Já galera É bem difícil Um NPC Conseguir derrotar um player Não 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 É um NPC É um NPC normal No caso né Que ele é um NPC É pra ser só um boss Mas ele é muito forte Aí ele se transformou Galera Agora deu muito ruim Vai Dudu Eu confio Que vai dar certo Quate nele Enquanto evita ser atacado também E derrotamos ele Gente GG Pronto galera Cheguei até o level 1975 E agora com esse level Eu vou começar a farmar Bem aqui nesse castelo E agora eu vou derrotar Esqueletos Reencarnados Eita nóis Esse esqueleto é doido hein E eu vou ficar nessa ilha Por um bom tempo Eu acho que até pelo menos O level 2100 Então bora começar O ataque esqueletinho Que nóis Vamos conseguir muitos ossos Galera Perfeito Cheguei até o level 2000 E olha só quantos pontos Que eu já acumulei gente 828 Vou deixar eu subir mais um pouco Depois eu coloco Na verdade Vamos colocar tudo agora mesmo 800 e Não peraí Calma aí Desculpa 828 pontos Indo em 3 2 1 Agora estou com 110 E bota fruta Bom agora eu vou começar A devoltar os indivíduos É se eles já tivessem mortos Seria meio difícil Matar eles De novo né Mas então tá né Agora eu tô level 2025 E eu posso fazer A minha próxima missão E agora eu vou derrotar Esses carinhas aqui Feiosos E é gente Mesmo depois de girar Com os ossos Eu já tirei Mais de 2000 ossos E eu ainda não consegui A essência de fogo Cara tá muito difícil De conseguir Essa essência de fogo Galera Pelo amor E é só com ela Que eu vou conseguir Desbloquear O estilo do dragão E só com o estilo do dragão Que eu vou conseguir O God Human Com o level 2050 Agora eu vou derrotar Essas carinhas aqui Por um bom tempo Até o level 2100 Ou 2075 Pronto galera Agora no level 275 Eu vou pra o oceano Das guloseimas Meu amigo Tá agora vamos ir Na penalty quest Giver Agora a gente vai Derrotar carinhas Do avendoim Isso mesmo Que vocês ouviram Clásico Ter o avendoim Eu irei te derrotar Rapaz Essa ilha é muito bonitinha Gente Eu acho que é uma das ilhas Mais bonitinhas Que tem aqui no jogo E o bom dessa ilha É que tem bastante NPC Pra tudo quanto é lado Que você anda Então a gente consegue Ficar batendo um bicho A todo qualquer momento Agora com o level 2100 Eu consigo derrotar Os presidentes Dessa cidade Fofinha Que eu amei Dá até dó De derrotar eles Gente Deixa eu ver Se eles parecem presidentes Se eu vejo Presidente esse Na minha frente Eu não sei Se eu saia correndo Ou me escondia Agora o level 2125 Eu vou começar A derrotar Os chefes dos doces Desses cainhas Não Os chefes dos sorvete Ai que gostoso Gente Eu quero morder Essas bolinhas De sorvete aqui Com o level 2150 A gente vai começar A matar os comandantes Dos sorvete Será se eu ganho sorvete Após derrotar eles Calma aí E vai Ganhar um sorvetinho Ai eu não ganho sorvete Galera Agora com o level 2197 Nós já podemos Derrotar a Big Mom O level dela Era 2175 Porém eu farmei Mais um pouco Até conseguir Um pouquinho mais de level E agora Quando eu completar A missão dela Eu já vou ir Poder fregar A próxima missão Pra derrotar A rainha dos bolos Eu vou usar O bug da garra elétrica Que assim eu consigo Bater nela de longe Mesmo assim Eu estou com a minha Transformação aqui dentro Isso ajuda demais Pra derrotar Em lugares Que não tem Tanto espaço Assim Agora vamos derrotar Essa Big Mom Aqui Que é um dos bosses Mais fortes Do jogo E conseguir level O suficiente Pra fazer a próxima missão Eita Nós gente Ô bichinho Apelão Isso daqui Ela tira muito dano Meu Deus Você tem que ficar Indo de lado Mas mesmo assim Ela me acerta Você tem que ficar Se jogando de ladinho Joga de ladinho Meu pai amado O bicho forte Aí ó Viu Consegui desviar De um ataque De vez em quando Dá certo De vez em quando Não dá Mas o que importa É que no final Das contas Estamos conseguindo Derrotar ela Agora vamos usar Meu combo Tom Aí eu errei Meu combo Agora vamos acabar Com ela E pronto Level 2201 Agora a gente pode Na nossa próxima ilha O oceano Das guloseimas Agora vou formar Mais um pouco Até chegar Ao level 2225 E gente Ainda toda É feita de bolo Guloseimas Dá vontade De comer a ilha inteira Agora level 2225 Eu posso vir aqui E derrotar Os guardiões Do bolo Esses carinhas Que tão bem Aqui na frente Agora sim Com o level 2250 Eu vou começar A derrotar O cajado Do cozinheiro Tá Vamos derrotar eles Então Eu estou com 330 pontos Pra colocar em status E eu vou colocar Tudo em fruta Tcharam Vamos derrotar Essas cajadas Cozinheiras Então Agora que eu tô No level 2300 Eu fui até Essa ilha Aqui Nas guloseimas E eu tô derrotando Os guerreiros Do cacau Eles protegem Seus doces Eles protegem De quem? Dos ladrão Dos doces Então daqui a pouco Nós vamos ter que derrotar Esses carinhas Bem aqui Só que não vai ser agora Porque agora Vou ter que derrotar Vários guerreiros Do cacau E depois Esse batalhador De barras de chocolate Que vai ser daqui a pouquinho Daqui 25 levels Pronto Olha só Já tô level 2325 E eu já posso derrotar Aqueles carinhas ali Porém antes disso Eu quero colocar pontos Aqui ó Olha só Que coisa mais linda A gente vai ficar certinho 2075 pontos Agora sim Agora sim a gente pode derrotar Os batalhadores De barras de chocolate Como assim Batalhadores De barras de chocolate Eles batalham Contra barras de chocolate É isso mesmo Meu pai amado É cada nome Viu Agora no levo 2350 Nós vamos roubar Os ladrõezinhos de doce Que estavam roubando Os guerreiros do cacau Vamos derrotar Todos vocês Ladrãozinhos de doce Pirarreiros É isso que dá Roubar os doces Dos outros Pronto galera Agora sim que o level 2375 E depois de derrotar Muitos ladrões Agora nós vamos derrotar Os rebeldes do doce Isso mesmo Esses carinhas Bem aqui Essa é a próxima ilha De level 2400 Daí a gente vai ficar nela Até o level Máximo Galera Eu finalmente Consegui Essa essência de fogo Meu Deus Que itenzinho Difícil De conseguir Minha gente Eu tive que roletar Mais de 60 vezes Pra conseguir esse item Pra vocês terem noção Mas eu finalmente consegui Agora é só eu vim aqui em cima Conversar com esse cara Aqui E agora eu consigo O último estilo de luta Que eu precisava Level 2401 Agora só faltam Mais 50 Levels Gente Só faltam mais Duas missões E nós conseguimos Chegar até o level máximo Cara Que legal Eu até acabei De conseguir o título Glorioso Por chegar no level 2400 E eu também desbloqueei Dois novos ataques Do meu Dragon Claw Que eu quero mostrar Pra vocês Agora eu vou começar A derrotar Os piratas do Doce E esses são os meus ataques Que eu consegui Com a Dragon Claw O Z é um ataque Muito legal Olha só pra isso A gente joga fogo Daí fogo azul E joga ele pra Narnia E o X é outro ataque Muito legal Que a gente tapa Um dragão Na cara dele Pronto galera Agora é level 2425 E com 25 milhões de dinheiro E quase 10 mil fragmentos Nós vamos pegar A nossa última missão Falta 1080 de maestria Pra mim colocar O meu estilo Do Dragon Tail Um level máximo E a gente poder pegar God Human O melhor Ou um dos melhores Estilos de luta Do jogo Depende muito Da opinião da pessoa E o engraçado É que eu tô esse tempo Todo jogando de Buda E eu até agora Não desbloqueei O Haki No meu corpo inteiro Olha só pra isso Ainda falta o pezinho Gente Não Faltam 10 levels Vai Só mais um pouco E agora Faltam 4 levels Meu amigo Gente Tá muito perto E eu acabei De desbloquear Uma nova habilidade Do meu Dragon Claw Vamos ver qual que é Uou Nossa Eu solto uma super explosão Muito legal Vamos lá gente Minha última missão Pra poder pegar O level máximo Sendo feita Em 5 4 3 2 1 E Uou Nós conseguimos Galera Estamos no level O máximo Que dá pra chegar No jogo Agora vamos vir aqui E colocar todos os status Que eu posso Em Blocks Fruta Agora Tá tudo max Oi suas fofinhas Hoje eu já estivei aqui Com minha mãe Ensinar como Que joga Block Street No Roblox Ô gente Tudo bem Eu estou muito nervosa Porque eu nunca joguei Esse jogo E pra ser bem legal Rafinha gosta muito Né Rafa Aham Oi mãe Tudo bem Ô não Você está com a bazuca Caralho Ô louco Rafa O que é isso Eu também tenho essas coisas Não Como que eu faço pra conseguir Você tem que avançar no jogo Ó Me segue Aqui Achei você Vem nesse carinha aqui Em missão né Bandidos Confirmar Agora Eu vou mear os bichinhos Pra você matar eles Daí Lá embaixo Aperta um Pra você estar com o combate Um Isso Agora bate nesses carinha aqui Olha só Tem que dar soco Pega o combate E dá um soco Bem na cara deles Aqui Aham Ó Clica com o mouse neles Tem que clicar nele Não no ar Eu acho que eu estou apanhando Tá não Mãe Tem que estar com combate Mãe Deixa eu te ensinar Me ensina Você já está com um né Sim Você está nessa posição Clica no mouse Ah Entendi Ah Agora esses bichos Vão ver só o deles Agora eu aprendi Ninguém mais me segura Vem aqui Seu bichão feioso Vai Boa Pronto Olha aí ó Agora a mamãe Ficou muito poderosa Nossa Eles demoram muito Pra morrer né Ó Matei um aqui Rafa Sozinha Onde você está Aqui ó Vou no seu ataque Achei Aqui Uma terça está aqui Os dois Pronto Boa Trabalha em equipe Rafa Será que os fofinhos Vão gostar desse vídeo Com certeza Rafa Eu estou na batalha épica Rafa Tá Cadê a tua Tô Nossa Rafa Eu mandei ele pra Nárnia Rafa Mãe olha Você está aqui Nossa Como que você faz isso Rafa Eu também quero aprender É mãe Você tem que ter A fruta que eu tenho Que é uma Mítica E você tem que despertar ela Nossa Pra despertar ela Você tem que estar no segundo mundo E eu estou em qual mundo? Primeiro Pra ir pro segundo Tem que ter o level 700 Level 700? Eu estou qual o level? É 5 Olha eu estou com 5 já Muito bem eu acho Não estou não Eita Nem parece que eu estou quase indo Para o terceiro mundo Que precisa de 1.500 Nossa Rafa Você é muito bom Esse jogo O expert Para estar aqui Nascido Tá Vou matar ele Eu estou matando ele Boa Rafa Tome 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 Agora Pronto Ô mãe Eu vou botar uma fruta Pra você Me roleta Uma fruta Pra mim Tá Tudo bem Fruta aleatória Comprei 3 minutos Pra roletar de novo Nossa Enquanto isso A gente faz o que? Você fica farmando Só que mãe Vê quanto de dinheiro Que você está Eu tenho 1.325 Tu já consegue comprar Uma katana? Ô então eu vou comprar Uma katana Onde que eu vou? Me ensina Me segue Mas como eu vou te seguir? Você virou uma bola De canhão Eu virei uma rosquinha Olha onde que eu vou Ai aqui tem as armas Você pode escolher Ou katana Ou cutelo Qual que é melhor? As duas Vou criar uma katana Olha agora Agora eu tenho uma katana Respeita mamãe Agora eu quero matar Esses bichos aqui Agora eu tenho uma katana Respeita Tá bom mãe Fica farmando aí Que eu vou roletar fruta Falta quanto tempo agora Pra roletar a frutinha? Zero Porque eu já consigo 3 chances de vir Uma leoparde E uma quilo Imagina só Se vem uma boa Uma leoparde Pra mim A leoparde é a mais rara do jogo Tem 0,1 Quanto que é mesmo? Comenta aí quanto que é Ó eu sei que é menos de 1% Se os fofinhos se inscrever Vai ser uma fruta muito forte Pra mim Sorte 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 Ah não Não O que Rafa? Se eu te falar isso Eu acho que você vai ficar impressionada Me conta Cadê a fruta? Ó ela é boa Olha a fruta que veio Que fruta que é essa? Aquilo é o pior do jogo Ó pega ela Clica nela E clica em comer Comer E agora? Agora aperta Z O que eu fiz? Um ataque da Quilo Quilo no Mi Boa Rafa Obrigado fofinho E aí me conta mais sobre o jogo Rafa Qual nível que você tá? Nível 8 Na verdade você só tem que formar mais 2 níveis Daí eu vou pra onde? Você vai pra ilha dos macacos Só que não se engane Ela não é muito boa não Por quê? É esses macacos são meio dum Ah Rafa Toma todos os bichinhos que eu ia matar Rafa Tá bom Toma essa E essa E mais essa E toma essa E mais essa E você já era Rafa falta só um pouquinho Rafa pra mim pra ilha dos macacos Toma essa teu bandido Era você que tava brigando com o meu fofinho Toma essa Toma essa Nova missão disponível Rafa Vem aqui mãe Me segue Vem aqui Onde você tá indo Rafa? Só me segue Tô aqui Não cai na água Você vai tomar dano Ai eu morri Ai como eu vou morrer Rafa Tu foi o barco? Aí Uou Eu não vou cair daqui? Não Tô indo de pé Tô surfando a galera Você é bicho? Cadê? Não tem como espanar no primeiro mundo Só no segundo Ufa Ainda bem Chegamos Vem aqui Pula E não cai na água Olha só Tô seguindo Ó mãe Eu vou explodir aqui pra você ver onde que é Tá? Tá Tô indo aí Na verdade pode ficar na água Pode? Ela não dá dano Ufa Vou tomar um banho aqui Agora vem nessa ponte Você vai até ali Vamos lá Conversa com esse carinho E você pega macacos Que? Sim, macacos Não, conversa com esse cara E clica em macacos Macaco Confirmar Pronto, agora vem aqui Isso daqui são os macaquitos Agora eu posso matar os Aham Se eu conseguir, né? Eles são muito bravos Não É que eu tô deixando ele com pouca vida Ó mãe, tem uns três aqui te esperando Nossa, mas isso aqui tá difícil Calma aí que eu tô na lição Ele me matou, Rafa Meio Rafa, o macaquinho me matou Mãe, os macacos recuperam a vida Não acredito nisso Que eles recuperam a vida Sim Nossa, falta cinco ainda, Rafa Sim Mãe, bate naquele ali Que eu vou destruir ele Mas ele já tá aminhado Dá só um gol Toma essa, seu macaco Toma essa Boa, você conseguiu Agora eu vou lá pegar outra? Aham Não, não é aí, mãe É aqui, ó Nesse lugarzinho onde eu tô Tô indo aí Ué? Fugou ali a tela pra mim Agora você faz a mesma coisa Macacos Confirmar E agora vamos lá matar os macacos Toma essa, seu macaco Aonde mais tem macaco, Rafa? Aqui Toma essa Seu monkey Ó, Rafa, tu deixou ele muito cheio de vida, Rafa Isso Ah, esse aqui tá da hora Ó, passei de novo, hein Vem aqui Vem Eu caí no buraco, Rafa Eu descobri uma ilha secreta Onde o buraco? Aqui, ó Tem um buraco Ah, isso não é nada É secreto Todo mundo sai Sabe disso Eu não sabia, então é secreto pra mim Você tá aqui em nível? Tô no nível 12 Muito faquizinha Mas mãe, você quer conhecer as outras ilhas? Eu quero, eu posso? Aham Eu achei um baú Achei 285 de dinheiro nele, Rafa Boa Nem parece que eu tenho um milhão e setecentos mil de dinheiro Ô, filhinho Presta dinheirinho pra mãe aí Mãe comprar uma roupinha Tá bom Só um milhãozinho Mais de nada Um milhão e uma dragon permanente Uma dragon permanente? Sim Que? É essa surpresa que você vai fazer pra mim? Não Mas é a melhor fruta do jogo pra farmar Que? Como assim? A melhor fruta do jogo Eu só vou te dar quando você explora todas as ilhas do Block Trades Ah, sério? Então você tem que me ajudar, então? Vou comprar um barco Comprei, vem aqui Ai, que barquinho Tem até uma bandeira de pirata É um barco pirata Aham É tudo bem esse barco? Aham Ah, eu sentei Que fofinha Vamos passear de barquinho Uhul Mãe, eu não quero esse barquinho tão lento Que? Já tá muito rápido pra mim Rafa Tá muito radical Hahaha Vem aqui na cidade central E deixa eu spawnar um barquinho Vem aqui E spawnei um barquinho bem lento Mãe Oi Eu tava trollando você Esse barco é rápido Não, Rafa Não, Rafa, não Rafa, vai devagar Rafa, eu tenho medo Você vai bagunçar meus cabelos Eu acabei de fazer uma escova nele Bora ali Olha lá, que linda Outro itens que tá aparecendo Não, eu tenho zero itens de zero Mano Olha isso Mano, pra upar minha foi sagrada Ela é muito caro É muito difícil de pegar esses itens Sério? São itens raros? Sim E minha arma? Também não tenho nada Não posso upar nada Rafa Como que eu faço pra pegar essas coisas aqui? Eu posso upar minha arma Opa Então, o que você acha de upar? Upei Agora vai ficar mais forte ainda Quero ver o que ela faz Deixa eu ver o poder que eu desbloqueei Ai, mãe Uou, quase Rafa, a mamãe morreu Mas eu matei o bicho Próxima ilha Qual que é a próxima? Já fomos em uma E agora falta quantas ilhas mais? Pra gente explorar Pra ele poder ganhar o meu presente surpresa A gente vai ver mais três ilhas Daí eu vou te dar o presente Se esconde bem Estou escondida Não, se esconde bastante E como que eu sei que é bastante? Eu sei onde que você tá Como que sabe onde que eu tô? Já mexeu Isso é uma hack do bruxilação Uou, sério? Aham Que legal Nossa, você tem muitos poderes legais, Rafa Agora vamos explorar outra ilha, então Vem No meu barco Você tem até um barco, cara E eu não tenho nada Porque você é iniciante Vai, nessa ilha Qual que é a ilha mais legal que você acha, Rafa? A última Cia 3? Do Cia 1 Essa aqui qual que é? Do deserto O que que tem aqui de legal? Mãe, você quer descobrir um lugar secreto? Eu quero Vem Tem esse bolzinho, né? Pega ele Tem dinheirinho dentro? Aham Ah, mais 283 pra minha conta Tô ficando rica Nossa, que legal esse Onde que você foi, Rafa? É seguro entrar dentro? Sim Como faz pra entrar? Pula nesse negócio Aí, entrei O que que tem dentro? Tem uma pessoa pra te conversar aqui O que vocês procuram? Vamos conversar Você ainda não está pronto, mano Quê? Ele falou que não estou pronto ainda, Rafa E você tá pronto? Eu comprei alguma coisa Você comprou? Chapéu de espadachim Coloca pra me ver Oh, ficou legal Ficou estiloso O que que vocês acham, fofinhos? Ficou estiloso ou não ficou? Ficou da hora Faz o mesmo esquema Tô te esperando lá fora Tchau Rafa, não faz assim Não beijamos aqui sozinha, Rafa Eu não consigo sair daqui, Rafa Tô te esperando lá fora, tá? Ah, o que que você te fez Se eu perdi, Rafa Que buraco Fica aí Agora, essa é a última ilha Terminou o parque Vixe, lá vai nós Pra subir nesse barco de novo Oh, my God Olha aí, olha aí É uma faça subir nesse barco Essa é a última ilha E finalmente eu vou ganhar minha surpresa? Aham Um beijo à hora, gente O que será que o Rafa vai me dar? Não sei Coloca nos comentários aí Se você acha O que que o Rafa vai me dar O que será, hein? Tô muito ansiosa pra saber Rafa Oh, é amarelo É amarelo? Hum, é uma banana Pior que existe uma banana no jogo Existe? Aham Só que eu sou um tartarucido Olha só Sem saber eu falei certo Vem, nessas casinhas Agora você pode se virar, né? Nossa, sério? Que é assim então? Que funcionam as coisas? Sim Tá bom, então, né? Tururu Eu tenho que ficar muito boa nisso aqui Eu sou muito ruim nisso aqui ainda, né? Eu concordo Ô, Rafa Você vai levar uns tapas, Rafa E se eu te dar o presente? Ah, daí eu não te dou os tapas Eu te dou beijinho Hum, então é melhor não te dar Tá bom, Rafa Eu não aguento mais, Rafa Pode me dar Quero presente, vai Ô, fofinhos Eu vou mostrar que fruta que é Só que eu também vou comprar pra mim Quê? Como assim? É isso daqui, ó Um presente Simone Vai, um Eu tô ansiosa Dois Três No três, fofinho, dá like Se inscreve no canal Que bem Cadê? Mãe, vai lá, ó Lá, em cima do seu dinheiro Vai lá em menu Sim, menu E agora eu vou em? Loja Da Itavela Permanent for it Abrir Tem um monte de imagem Clica Vai subindo até você encontrar a fruta Buda Quê? Sim A Buda? Sim Eu não acredito nisso, Rafa E aí você equipa ela Você me deu a Buda E eu também vou comprar pra mim Eu não acredito nisso Equipei E agora? O que eu faço? Agora vai lá do lado em combate Aperta dois Sim Agora Aperta Z O que aconteceu comigo? Olha o seu tamanho Eu fiquei gigante, Rafa E tem como despertar ela Que olha o tamanho do despertar dela Nossa Que gigante Rafa Esse é o melhor presente que eu já ganhei Rafa Obrigado Eu que vou te encher de beijo agora, hein Tá preparado pros beijinhos? E eu já vou pegar a minha próxima missão aqui pra passar de nível, né? É E passar de ilha? Mamãe Olha eu Ué, você virou um tigre Um leopardo É um leopardo Nossa Você tá muito mais forte Olha a impressão minha Eu tô muito mais forte Nossa E eu tô com a minha fruta preferida Que é a Buda Que eu ganhei no vídeo passado, né, Rafinha? Aham A Rafinha me deu essa fruta muito legal, gente O Rei Gorila nasceu Pega a missão dele Tá Rei Gorila Confirmar Beleza Cadê você pra gente ir lá? O Lão só tá aqui no ar Ah tá Tá no ar Como que eu te vejo no ar? Eu tô aqui embaixo Como você faz? Sai pulando lá, Rafa? Aham Eu não vou tomar dano? Ah, eu vou dar dano, tá Então o melhor é rápido Aí Consegui Mata esse carinha aqui, ó Vai, mamãe Ele é forte, tá? Vai Bate nele Toma essa Toma essa Toma essa e mais essa E toma essa aqui de direita Essa aqui de esquerda Ele vai me matar, Rafa Será? A gente tá me batendo Rafa Ele me matou, Rafa Deixa ele eliminado E agora eu mato ele Cadê você? Minha transformação do leopardo Ele me dá dano Tô indo aí, Rafa Pera aí Que eu já chego, tá? Daqui umas 3 horas Isso, consegui Vai, bate, bate, bate Com toda essa força Toma essa Toma essa Toma essa Tá quase, tá quase, Rafa Tá quase, Rafa Aí, Rafa Conseguimos, Rafa Rafa E agora? Eu passei de level, Rafa Vem aqui, mamãe Aonde, amor? Chega o leopardo Foi lindo Aí Senta nesse negocinho preto Ihuuu E lá vamos nós Não? Não Lá vamos nós Pra mais uma aventura, né, Rafa? Aham E será que o Fofinho Tá gostando dessa série Com a mamãe? Deve estar Ó, mamãe A ilha que você vai formar agora É aquela ali Tá vendo ela? Estou Parece que tem um castelo lá, né? Mas não é um castelo Não, qual que é o seu nível? Nível 31 Tô continuando formando Na ilha dos mamacos Dos mamacos? Por quê? Quando você tiver nível 35 Você volta aqui, tá? Sério que eu não posso ainda naquela? Não Então vamos lá, né? Farmar nas ilhas dos mamacos Mamacos rebaixados Mamacos rebaixados Que? Musiquinha legal Macaco rebaixado Que? Eita, essa não foi tão legal Vamos lá então, Rafa Você me ajuda, tá? Você continuar formando aqui Na segunda ilha do jogo Então vamos lá, né? Missão aceita Vamos lá Tô indo, Rafinha Preciso de um barco pra atravessar aqui Quantos bichinhos você precisa matar? Preciso de 8 Matei 2 Então falta 6 Isso Cadê os bichinhos? E aqui, seu feio 5 Toma essa Toma essa 3 2 2 1 Não, falta 1 ainda Uhul Passei de nível Nível 32, Rafa Faltar mais 3 níveis Pega a missão do Tem gorila E mata ele Tá Mãe Oi? Piu Eu vou morrer Vou morrer Morri Bonitinho, né, Rafa? Você matando a mamãe, né? Você tem coragem de matar? Não Porque eu não consigo Me dá uma missãozinha aí Kiko, pega a missão de qual? Do gorila? Aham Tá Vamos lá matar o rei e os gorilas agora Esse aqui são os gorilas ou não? Não, são esses daqui Eu sou muito lenta, Rafa Ai, o rei gorila nasceu de novo Eu sou muito lenta, Rafa É mesmo Eu queria ser mais rápida E... Mãe Vai lá em menu Vai em status Status Coloca soco Soco Você tem alguma coisa de pontos disponíveis? Tem, tá dizendo ali Level 50 mais 4 Pontos disponíveis 8 Clica no maisinho em soco Clica até acabar os pontos disponíveis Aham, acabou Boa E agora, fechar? Aham, fecha Agora fica mais rápida? Você deu mais dano Só que você não fica mais rápida É esse aqui que tem que matar? Aham Ó, você já tá aprendendo Olha aí, toma essa, ó É com você Comigo, Rafa? Sim, você já tá aprendendo A gente não ajuda os outros assim Sério? Aqui eu jogo de guerra, de farmar Nossa, Rafa, mas eu sou tua mamãe Mas é isso aí, né? Você aprendeu, tem que fazer sozinho, né? Aham Ninguém fica fazendo pra gente, né? Tô batendo em você? Não Aí, falta só mais 4 depois desse Já consegui! Ah, você já matou todos? Já Eita Você tá nível 33 Agora pega a missão e mata o rei gorila Tá, tô indo lá Missão aceita, vamos lá Mate esse carinha aqui Vou pegar a espada pra ele Agora ele vai ver só o dele Mãe, não vou ser a espada Eu usou o combate Então vai morrer Ai, ai, ai Morri Eu avisei Só que você não escuta Só que você falou tarde demais Aí, cheguei Vou pegar o meu combate E já estou preparada pra esse bota Pronto, você dá alguns saquinhos Pronto, já era Você pode ir pra próxima ilha Isso, eu tô no level 35 Boa Esse é o nível exato pra você ir A próxima ilha Então vamos Vem, me segue Tô indo Vem aqui no barco aí Tô indo Aê Nossa, de primeira Tô ficando boa nisso, hein? Tá orgulhoso da mamãe? Não Isso eu sei fazer Fácil Ai, Rafa Não é pra falar assim É pra falar assim Ih, mamãe Tô orgulhosa de você Tô jogando muito bem Peidorreiro Peidorreiro é você Tu já lançou Míssil atômico Aqui em casa De peido Hein, eu já upei Mais o meu soco agora Tá Mais poderosa Eu acho que você fica mais rápido Quando pôr o soco Sério? Aham Que legal Aqui, finalmente você pode vir Aê Finalmente Chegamos nessa ilha Conversa com esse carinha aqui, ó Na verdade, primeiro Conversa com esse Esse? Aham Só aceita tudo Aceitei Eu acho que eu aceitei Agora vem aqui Qual que eu pego? Piratas, Brutamont Ou Bob? Piratas Então aceita Ai, mas tem que me aceitar Agora eu vou matar todos Esses piratinhas Ha, ha, ha Só cuidado Eles são mais fortes Do que o gorila Mas eles não são mais fortes Que a minha Buda Olha só, viu? Onde tem mais? Piratas Aqui tem mais um Mãe, vem aqui Pega esse bolzinho de diamante Ai, ele tá me batendo Mas é assim mesmo Pega aqui Encosta nele Só encostar? Aham Então ele pegou ainda Pois é, eu tô em cima dele Não peguei Se des-transforma Aê Pronto, agora pega Só que ele tá amarela Que? Ai, ai, socorro Tá, deixa Continua fazendo as missões Mas agora eu quero aquele Agora é uma questão de honra Pegar esse baú Esse cara tá aqui em cima Ele vai querer me matar Esse cara tá aqui Só temperando o baú Boa, Rafa Ixi, perdi o baú Encosta nele Encosta Agora eu não quero mais também Só encostar no baú A única coisa mais fácil é do jogo Ó, falta três E aí depois? Eu vou pra qual ilha? Deserto Demora muito pra ir pra lá? Sim, você precisa de... Deixa eu ver aqui Qual o level? É... Eu acho que... Deixa eu ver lá Completa a missão Que você pega mais uma E daí mata eles, tá? Tá Ih, morri Você precisa de level 70 Seis e zero Nossa Seis? Aham Seis e zero Ah, então é 60 Boa Ó, já fui pra 37 já Mãe, tu tem noção Qual é o nível max do jogo? Não Sabe qual que é? Qual? 2.450 Sério? Aham Ó, louco E você tá em qual? Deixa eu ver aqui 1.635 Nossa, você tá muito, hein? 1, 6, 3, 5 Muita coisa E agora? Eu pego mais missão, Rafa? Aham E vai continuando fazer isso A bússola te aponta onde quer E pronto É verdade Ó, cheguei aqui na bússola Ó, a bússola é muito legal, né? Ajuda muito, né? E eu já vou pegar a minha última missão Pra ir pra próxima ilha Tá Olha só como eu tô bem, hein? É, tô ficando muito boa nesse jogo aqui, gente Mãe Por que você tá com o rosto amarelo? Eu tô com o rosto amarelo? É Pra mim tá normal Ué, será? Aqui, Rafa Eu vou em Piratas, Brutamontes ou no Bob? Bob, você tá que nível? Eu tô no nível 59 Tá, você já pode matar o Bob Pega a missão dele Ah, pega na missão Missão aceita Vamos lá Onde que tá o Bob? Ele tá aqui Eu humillei a vida dele, tá? Cadê você? Usa sua Buda e usa o combate E vamos pegar o Bob Já era o Bob Uhul, matei o Bob O Bob já era Agora Mãe, clica lá na bússola Na bússola Rastrear Vê onde que ele tá Onde que tá apontando Eu tô indo lá Tá lá na frente Lá na outra ilha Mas, mamãe Ah Ai, desculpa Você me matou, Rafa Eu que não controlo isso Ele vai automaticamente Tururu pra mim Nossa, eu tô fraca ainda Tô fraquezinha, né? Fazer o que, né? Vou nesse barco Uou Olha só como eu tô craque nisso Eu tô muito feliz, gente Com a minha evolução Vamos, mamãe Vamos Pra próxima ilha Lá vamos nós Mamãe, a próxima ilha Que você vai formar É a ilha do deserto Do deserto? Aham Parece legal ela, né? Pega esse PowerPoint Nesse carinha Você fala com ele E clica em aceitar E aí, rapaz Aceitar Pronto, aceitei E agora? O que a gente vai fazer aqui? Vem nesse cara Nesse Aham Pra quê? Pega a missão Ah, pega a missão Bandido do deserto Bandido do deserto Ele aceitou? Aceitou, né? Missão aceita Ok E agora? Ai, ai Eu tenho que me transformar na Buda Peraí Sim, transforma Porque os bichos Tão com muita pouca vida Tá Ué, porque não tá dando Clica nela Aperta Z E depois vai no combate Agora bate nesses bichinhos Vem aqui, seus Brutamontes de nada Ah, não é Brutamontes É bandido do deserto Bandido do deserto de nada Você já matou quantos? Eu já matei Falta quatro Então deixa humilhar os bichos Não bate nele Tá, aí Pronto, pode bater Pronto Uhul, pronto Agora pego a missão de novo Naquele carinha ali Tá Eu tenho que sair, né? Isso aqui já pode ficar na forma de Buda Ah, não dá pra ficar? E agora eu pego qual? Bandido do deserto De novo? Aham Aceita, vamos lá Ah, eu não tô com combate Eu fiquei com pau com combate, né? Ok, calma Foi só Só foi uma bugadinha que eu dei aqui De nada Calma aí Mamãe Oi Fica aqui pra recuperar sua vida Você tá com muita pouca Ah, eu tenho que recuperar Aonde que eu vou? Vem aqui, ó Aonde eu tô Tô aqui Tá recuperando Minha barrinha lá em cima tá subindo O que que é essa roda aí, Rafinha? Parece um donut É os meus ataques Da minha dog Ah, você tá com a dog hoje? Sim Vem, já meiei os bichos Mata de novo Valeu, Rafinha É que como você tava com pouca vida Você ia morrer Pronto, agora já? Fala com esse carinha aqui De novo Tá Sua bússola tá vermelha? Não Você tá que nível? 65 Faltam mais 10 níveis pra você ir pra próxima missão 10 níveis? Aham Vai ser muito rápido, vamos lá Vamos Pegou a missão? Peguei Lá do lado tá quantos? Zero de oito? Isso Tá, vou minhar os bichos Tá, vamos lá Trabalho em equipe O Rafinha Minha eles E eu acabo com eles É Ih, vai ser muito rápido isso Olha, cadê? Acabou? Já Tem que esperar isso pra não Ó mãe, enquanto isso eu posso fazer um showcase da Doug? Showcase? É, tipo mostrar todos os ataques da Dougia Despertada Pode ser, eu quero ver Ó, o Z Aham Nossa, o que que é isso? É o Jaime de Miss Nossa, que legal O F Aham Que eu tinha matado Nossa, muito da hora Aham O X Ele pode usar no chão e no ar Deixa eu esperar carregar aqui Tá Ó, agora o X Que pode usar no ar e no chão Aham E agora o Z Nossa, tem muitos poderes Uou E agora o V Nossa Ô louco Qual que é o teu preferido? O Plink Tem mais? Nossa, que da hora esse Ele parece uns portais E o que eu mais gostei foi esse Nossa Esse parece um tornado com destruição Com nossa Com tudo isso Muito da hora Tá de 4 a 8? Isso E o bom é que essa fruta ela guia Ela guia? Ela guia Ah Ô Rafa, qual que é a tua fruta preferida? Essa que eu tô usando Essa do momento? Na verdade é essa daqui, ó Deixa eu equipar ela Deixa eu ver Essa Ah, essa é muito legal Dá pra fazer um combão com ela Um combão? Olha aqui, ó Nossa senhora Eu nem consigo te ver tão rápido que você fica Você terminou a missão? Terminei Aham, vou pegar a próxima A sua bússola tá vermelha? Não Tá que nível Fala por número Ai, o carinha tá matando aqui, Rafa Matou Morri Fala por número A minha bússola? Fala por número o seu nível 6-6 6-6? Uhum Boa Olha, tá ficando muito boa, hein Ui, Rafa, aqui tem um aqui atrás de mim batendo Me ajuda, filho Matou ele Só que é um hit, né, Rafinha? Hehe Tem que dar só um tapinha nele, hein E a mamãe dá um socão E ele já era Falta um Um de oito Um de oito? Aham, só mais esse Agora vou pegar outra missão Sua bússola tá vermelha? Não, por quê? Tem que tá vermelha pra você ir pra matar os próximos bichinhos que são ali, ó Entendi, por que você tá perguntando da minha bússola? Quando ele estiver vermelha, é só me avisar Ainda não Isso, mata eles aqui pra mãe Ma... Miar eles ou matar? Miar Deixar eles bem faquizinho Você continua com a missão, mãe Você não precisa pegar de volta Vai, mata os bichinhos Já tô indo preparada, já Vai, boa, boa Deixa eu matar Olha, tô dando uns golpes assim, ó Tô pulando, olha Cadê o rapazinho? Nossa Que que foi isso, Rafa? Tô louca Que isso? Tá de... Quanto de... Ah, já foi? Agora tô pegando outra já Ah, boa É, tô rápida, Rafa Verdade Mata os outros que eu vou me ando esse Pronto Tá, obrigada Isso Já foi pro próximo já, Rafa Você bateu em mim? Quem, eu? Você Sério? Não fez nem cócega, né? Tchau, mamãe Rafa, vem aqui, Rafa Me ajudar, Rafa Tchim Sério isso? Nem foi meu ataque mais forte Eu vou ficar muito forte ainda um dia Um dia tu nunca vai ficar Quando você chegar no terceiro mundo Já vou estar level max Nossa senhora Poderosão Ativa o PvP aí Vai, ativa Ativa Pode vir na mão Pode, pode vir Pode vir, pode vir Eu ataco, eu ataco Pode vir, pode vir Pode vir Rafael Seu doidão Eu te ajudo, só que às vezes eu não te ajudo Você tem que me ajudar, filho Sempre Senão eu não vou te ajudar Não vou pegar uvinha pra você Vou roletar fruta Ô, roleta uma fruta pra mim, hein? Então eu vou roletar pra você Roleta uma fruta legal Mas é o cara que ele dá uma fruta aleatória Vai ser roleta uma fruta super legal pra mim Imagina uma mítica Imagina Ó mamãe Eu tenho uma notícia muito não boa Mamãe Eu não recomendo você usar a Buda no primeiro mundo Eu recomendo você usar a Light Mas eu tô em qual mundo? O primeiro Ah, eu pensei que eu tava em outro mundo Porque aqui a gente foi só em várias ilhas Eu não recomendo você usar a Buda pro primeiro mundo A Light é melhor Só que eu vou roletar a fruta Sorte 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 Pênite Pênite Uma comum Uma comum Não teve nada de sorte nisso, rápido Veio uma espinha O que? Eu veio uma espinha Ela é horrível Dá pra você roletar mais, não? Tenho que esperar duas horas Duas horas Vamos lá então Matando esses caras aqui Mamãe, para de bater nos caras Fica destransformada Fiquei Então, eu tirei essa fruta, agora não faz nada com ela Armazena ela, porque daí você vai conseguir ela Daí você vai ter a armazenada Só que quando você tira ela Ah, você não vai conseguir dançar E se você morrer com ela na mão, você perde ela Ah, entendi, obrigado por me dizer isso E eu tenho uma surpresa pra vocês, hein Eu tô muito boa nesse jogo Mamãe, quer uma chuvinha? Uma chuvinha? Ah, eu acho que eu quero, tô com calor Ai, que gostosa Ah não, socorro, sua chuva tá me queimando O que que faz essa chuva, Rafa? É de ácido? Não é ácido O que que é isso? Olha, um dos meus poderes é essa aqui, ó Eu tô usando a Dom Nossa Como que eu faço pra ganhar um poder desse? Ih, só se você conseguir a Dom V2 E isso que a raid dela é difícil, hein Sério? Uhum Ah não, eu queria tanto Chegou a nova pelúcia do Rafinha Link na descrição Mamãe Oi Eu consegui esse tridente aqui Aham E eu vou te mostrar o que que ele faz Tá bom Eu tô indo atrás de você Olha como eu tô boa nisso, gente Não tô me enroscando em nada Tô chegando, Rafa Tá vendo o meu surpresa, né, aqui? Sim Olha o que vai acontecer com ele, de novo Deixa eu ver Oh, Rafinha Minha, você me matou Não era Pra que matar a mamãe, Rafa? Não é Não vou mais te dar moranguinho Aqui, ó Vai Fica aqui, ó Não me acerta Toma essa também E essa? E mais essa? Não, eu quero ficar vivinha Aqui, ó Vou te mostrar o que que ele faz É muito da hora Vai Ô, louco O que que você lançou? Uma corda, parece? É que se você ficar na frente Eu não consigo usar, né? Tá bom Eu vou sair da frente Pra você poder usar Vai sair nesse prisioneiro aqui Isso Faz nesse daí Ah O que que você fez? Eu puxei ele Que legal Muito legal Eu queria um poder desse Aqui em casa também Mamãe Oi Olha o meu ser Cadoube Que legal, Rafa E olha aqui Aqui, ó Como eu tô gigante agora Eu tô muito gigante Amarela O que que você acabou de fazer, Rafa? Ô, não Que Rafinha O que é isso? É a Buda V2 Que legal Eu também quero A minha também Eu também tenho a Buda Por que que a minha não fica assim? É que você precisa fazer raid Pra ela ficar V2 Vou fazer essas raid, então Oxi Deus, inseticida Só aceitei ser só raid mesmo? Ou pode ser SB? SBB Não, acho que as crianças não vão entender essa piada Mãe Oi, amor Se ligando, meu ser Uou Que legal, Rafa Nossa Fofinho O que que a gente precisa pra ir pra Cia 2? Vamos ver aqui Vamos lá Eu não lembro muito, mas eu acho que eu sei Você não lembra muito? Você já passou faz muito tempo, né? Fala com esse Romy Tá bom Vou falar com ele Oi, Romy Eu quero ir pra Cia 2 Como que eu faço? Você já encontrou o almirante de gelo da aldeia congelada? Obtenha as informações Ué, como assim? Mãe, ele te deu alguma coisa? Não me deu nada Tá, então vem Ah, mãe, eu tive uma ideia genial Vem ali Aonde? Em cima da bússola Tá Aham Tem um somzinho Engrenagens Sim Um cara com uma caveira Aham E tem as três pessoinhas Três pessoinhas, aham Clica lá Cliquei Depois clica Aê, boa Aceitei Boa Quer viajar? Opa, vamos viajar, fofinho Eu amo viajar E vocês aí, fofinhos? Vocês amam viajar? Você se transforma de Buda Tá, vou me se transformar Pera aí, só um pouquinho Agora não precisa mais de barco Que? Fica encostada em mim Fica encostada em você? Tá, bem encostadinho assim? Aham Tá bom Nova moda Agora É? Eu vou te dar um beijinho Teletransporte de portal Que? Como isso, Rafa? Cara, você é muito esperto Como que você fez isso, Rafa? Que poder mágico é esse? Ué, mãe, se eu leve Eu tô no level 700 Mãe, tenta mudar de mais um nível Subir mais um? Tá, eu vou matar uns capangas lá Pera aí Nossa, esse é legal, hein? Mamãe Oi Você vai lembrar Provavelmente, mas Espera um pouquinho Esperar o quê? Ah, essa eu acho muito legal Essa é a Leopardo, né? É, eu tô conhecendo já Todas já Tô muito esperta nisso Agora eu vou matar uns Romy aqui, tá? É, tem uns lá em cima Tem uns lá em cima, né? Vou lá matar eles Pera aí Ah, achei vocês Vem aqui Vocês vão ver só Ô, Romy Passa uma missão pra mim aí Pega a terceira Que é mais O Yeti O Yeti? Vamos no Yeti, então Eu vou miar ele pra mim Isso, mia pra mamãe Mas não detona todos eles Deixa a miadinha Que eu vou lá e vou dar Porrada neles Ô, Rafinha Tu podia dar uma miadinha Pra mamãe, né, amor? Imagina esse fofinho Olha que fofinho Miau Ah, meu Deus do céu Coisa fofa da mamãe Você tá matando todos os homens, Rafa Tá, pode pegar Minha sonha Rafa? Você matou o boss, Rafa? Matei esse aqui É que eu dou muito dano O sal nasceu O sal nasceu? O sal Sal? É, sim O nome dele é diferente Oba Cadê ele? Eu vou pegar esse sal aí E vou pôr na minha comida Vem, mãe Você sabe onde ele tá? Vamos lá, então Vou te seguir, hein Se eu destransformar de Buda Pera aí, Rafa Deixa eu terminar essa missão aqui Que eu tô ficando muito poderosa Esses carinha não são de nada Só comem marmelada Rimou, né? Isso é muito boa nisso Aprendi com teu pai Bora Bora Vamos lá Destransformar de Buda Pronto Agora vamos teleportar Esse boss que você tem que matar Esse? Vamos lá, então Você não precisa pegar a missão Não precisa pegar a missão? Tá bom Só matar ele Tá fácil, hein Vamos, Rafinha Vamos acabar com ele Rafinha Boa Boa Uhul Mamãe Vou girar uma fruta pra você Vai, gira uma fruta pra mamãe Então vai ser uma fruta muito boa Como que eu falo Pra torcer Pra vir uma fruta boa Fruta mítica 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 Ah, não Não, 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 não O que? Uma vez vem aquilo E agora vem a giro Ah, tá louco, hein Tem muita sorte Sendo que a giro E a segunda fruta mais Foi do jogo Tá bom, né? Fazer o que, né? Ô, Rafinha Oi Você tem que me teleportar lá pra minha ilha Pra mim poder terminar a missão Pra subir de nível Armazena aí Tá, vou armazenar essa fruta Pera aí, só um pouquinho Vou comer ela, pode? Não, você comeu perco, né? Minha Buda, né? Perde não Não perco? Não, você tem permanente Ah, é permanente, é verdade Pronto Vamos lá? Vamos Teleportar Por que essa chave na minha mão? Mãe, você precisava dela, bro Eu precisava dela? Claro Como que eu me esqueci disso? Tá E tá melhor ainda Eu vou teleportar de novo Você já saiu da ilha do... Mas eu tenho que subir de nível Pra mim poder passear dois Não, eu pensei que você não conseguia Pegar a chave Você pensou que eu não conseguia? Tá, bora Não morre Não vou morrer Senão você vai perder Tá bom, não vou morrer, tá? Então não me mata Pega a chave na mão Tá, chave na mão Aí, pronto Agora vem aqui Essa aqui é a chave, né? Não é não, né? Não Segura a chave na mão Tá, segura a chave na mão Que vai abrir aqui Vai abrir aí? Mas se eu der a espadada nela, não vai abrir? Não Será? Mas a espada corta Mãe, um teste pra te mostrar Qual? Eu vou equipar literalmente a Yoro Quê? Como assim? Que é uma espada mítica Que linda Não dá Não dá? Não tem jeito Tem que ser com a chave O louco, meu Quanto golpe Tá bom, né? Vamos pôr a chave lá então, né? Aí, abriu Vamos lá, Rafinha Agora você tem que matar esse boss Ele tem muitas vidas? Não, ele só tem um Agora é boa sorte Porque ele é bem difícil Você falou que eu só tenho uma vida E é difícil? Não, se você quiser Você pode voltar Ah, tá Menos mal Eu vou deixar ele parado pra não matar ele É, tu podia dar uma batidinha nele, né? Nem tanto, né? Pra não matar ele Mas depois que eu mato ele Vai, vai, vai Mãe, ativa o hack do armamento O hack do quê? Hack do armamento Tá, vou ativar o hack do armamento Você saiu com o ativa? Não Aperta a jota Tá, e aí? Deu? Boa, agora bate nele Agora bate nele, aham E você vai dar dano Tá bom, vamos lá, vem aqui Boa, deu certo Fiquei até com uma roupa bonita agora, né? Fiquei estilosa, fiquei não Mãe, e alguns bichos você precisa do hack do armamento pra bater nele Sério? Eu não consigo bater sem ser com o hack do armamento? Não Nossa, eu não sabia disso Nossa, Rafa, você é muito boa nisso, hein? Ô, louco Quando eu crescer eu quero ser boa igual você Vai, Rafinha, tô quase conseguindo, Rafinha Tá quase, Rafa Bora Tô batendo, tô batendo Toma essa, toma essa, toma essa Mais essa Jab direto, né, Rafa? Boa! Uhul! Conseguimos! Bem, eu perdi Acontece sem pular? Então tá, só pular Pulei Pulei Tá, mãe Agora a gente vai voltar lá na ilha da prisão Vamos lá na ilha da prisão? Vamos lá, então Vamos teleportar? Nossa Você vai conversar com o mesmo carinha que você tinha conversado, beleza? Tá, vamos lá trocar uma ideia com ele, então Tô indo aí Olha só o que eu sei fazer, galera Que legal É? Boa Eu tô muito esperta Nossa Mãe, na sua bunda V2 você vai conseguir andar na água Eu não acredito que eu vou finalmente poder cair na água e não morrer Vai Nossa, meu sonho Fala com ele Vamos lá Ó, que interessante Ele acha que o cisne está no segundo mundo Eu tenho um capitão que pode te levar até lá Ele vai te encontrar na cidade central Boa sorte Uhul! Finalmente, Rafinha! Eu vou pro segundo círculo Bora teleportar Bora Agora me segue Tô indo Porque eu sei a localização dele Você tem que falar com esse carinha aqui Hein, Rafinha? A mãe vai no segundo círculo antes do Dudu Ah, mamãe tá muito boa Tá amarela a sua cabeça? Tá amarela? Pra mim tá normal, ué É que quando você vira a bunda da sua cabeça, fica amarela Ué, eu tô normal Tô com as bochechas rosadinhas Olha só meu blush, que bonita que eu tô Eita, agora eu fiquei preta Agora fala com esse carinha aqui Tá, vamos trocar uma ideia então com o cara Ô, Romy Vamos conversar Posso levá-lo ao segundo mar Você gostaria de ir? Ah, será que eu gostaria de ir, gente? Hein, Rafinha? Vamos fazer assim? Eu só vou se a galera se inscrever no teu canal Você acha que a galera vai se inscrever no teu canal? Vai, né? Vai, se inscreve aí, gente Isso aí, gente Pra mim, lá, ó Vou aceitar, hein? Em 3 3 2 1 E Vamos lá Teleportando Uhul Uhul, deu certo, Rafa Olha, Rafinha, onde eu tô Uhul Finalmente, Rafa Agora, bem-vindo ao segundo dia Obrigada, amor Agora vai ser muito legal Quer explorar? Vamos lá explorar nesse lugar Deve ser muito legal Gigante, né? Sim Muito grande Essa aqui é só a primeira ilha Só a primeira ilha? E quantas ilhas tem? Ah, eu não lembro, mas eu acho que 7 Nossa, será que tudo isso? Olha o tamanho disso Nossa, dá pra fazer um esconde-esconde muito legal aqui, né? Tá Mãe, aqui é onde você farma, mas a gente não vai fazer isso agora porque a gente vai explorar Quer ir pra um café? Ai, eu amo café Vamos lá tomar um cafezinho? Só se tiver café com bolo Rafa, o que aconteceu, Rafa? Só vem que eu sou no meu portal Ah, tá Obrigada por avisar Ah, você não sei onde? Ah, eu tô aqui num prédio rosa Será que é a casa da Barbie? É uma... Aceita a minha área Aceita o quê? Minha área Tá, aceitei Olha aqui o café Cadê o café? Oi, Romy É o que você tá dentro? Romy, eu quero um café Puro, sem açúcar e sem adoçante Por favor E um bolo com leite condensado Com granulado Aqui, tô levando Ah, você tá trazendo pra mamãe? Tô aqui esperando, tá? Cadê? Aqui Não tá É o café da Barbie transparente? Não Ah, eu tô aqui esperando nessa mesa, tá, Romy? Quem tá procurado ali? Rafa Nós estamos procurados, Rafa Nós dois É, mas só tem nós dois no server Ah, só tem nós dois no server O que nós fizemos pra estar aqui procurado, Rafa? Nós somos tão bonzinhos, né? É, porque você pulou e ela te deu uma fruta Você me deu uma fruta? Então deixa eu sentar de novo Mãe, eu vou te dar uma magma Só que eu não ganhei ela Você me deu uma magma? Espera Você quer só se abiste? Eu quero, eu quero muito que você se abiste, Rafa Coloca uma fruta aí Ô, Rafinha Tá dizendo aqui pra mim que você não tem espaço no teu baú Qual que você tentou colocar? A giro Mamãe, qual que é a sua fruta mais cara? Eu tenho a espinho, Rafa É 180 mil Ó, você não tem espaço, amor Eu vou ter que tirar uma espinha Nossa, você não tem espaço pra tuas frutas Quantas frutas você tem? Eu tenho muitas Meu Deus Ô, Rafinha Agora eu posso fazer minha primeira missão? Eu tô muito ansiosa Ah, bora, né? Vai lá naquele lugar que eu te falei Lá naquele lugar que você me falou? Aham E fala com aquele NPC Tá, eu vou lá trocar uma ideia com ele Vamos lá Oi, Romy Tudo bom? Vamos conversar aqui Vem aqui Eu quero a minha primeira missão Por favor Tem Raider Mercenário Diamante Ou é pra esquecer Clica no Raider Tá, vamos lá Eu vou mear eles pra você Isso Mear eles pra mamãe Porque a mamãe é fraquezinha ainda, né? Ó, eles ficam bem ali Lá? Vamos lá, então É lá que eu vou Oi, Romy Ah, agora sim Olha só Essa fruta é muito legal Essa Buda, né? Uhum Mas no próximo vídeo A gente pode despertar ela Não é? Será? A gente consegue despertar ela no próximo? A gente consegue É? Aquela aqui O que é melhor Toma essa, rapazinho Toma mais essa Por que será que a gente tá sendo procurado, né, Rafa? A gente tá matando todos os homens das ilhas, né? Toma essa Toma Toma essa Mais essa Vai Quem quer dar uma girada? Vamos testar aqui o Muay Thai aqui O judô, né, Rafa? Cadê os homens? Acabou? Opa, tá vindo mais lá Se liga Vai lá, Rafinha Só falta quatro Pra mim subir de missão Pra mim vencer a missão Vai lá Toma essa Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ah, olha que fraquezinho é esse Nossa, muito fraquezinho Ele já vem casinho Casinho tá tudo caindo já Tudo É Aí Toma essa Vai ver só Vem, aí Pronto Sua primeira missão Ó, Mãe Oi Eu consigo adivinhar O que você tá usando Ó, você tá usando combate Buda e saber Isso Como que você sabe? É que eu tenho o Haki V2 Então eu consigo ver o que você tem Nossa E a sua vida Você viu só? E o seu level também Tô no level 701 De vida Eu tô na vida máxima Não É 1345 A vida máxima do jogo? Não A minha vida máxima do jogo Eu não sei qual que é Ah, Mãe Sabe lá do lado? Aonde? Lá onde? Em cima do seu dinheiro Aham Em cima do meu dinheiro O que que tem? Clica no menu Aham Clica em status Em cima do fechar Tá, status Foi Eu tenho três pontos disponíveis Tá Eu uso aonde? Clica no defeito Tá Três vezes Foi Vamos lá Agora vamos pegar mais uma missão? Pega mesmo Ah, já peguei já Tava falando e pegando Eu vou ver se um boss nasceu Oh, eu também queria matar o boss com você Deixa a mamãe sozinha aqui não? Então você vai ter que me seguir Eu te sigo Onde você tá indo? Cadê você? Pra que lado? Aqui, ó Cheguei Vamos lá então Vem aqui Você vai ter que subir isso aqui Lá em cima Como que eu consigo fazer isso? Que legal É, eu sou desse... São quase infinitas Muito legal fazer isso, né? Boa, vem aqui Cheguei Você ainda não consegue matar o cisnei do segundo cia Não consigo? Vamos lá Vou trocar ideia com ele, né? Sai daqui antes que eu te mata Ô, louco, meu Que cara ignorante Ó, você vai precisar de mil de level Mil? Aham Falta 299 só Você vai precisar de mil de nível E uma terremoto Pra você falar com esse cara Com a terremoto na mão Nossa Que cara mais enjoado Pra você depois conseguir entrar ali Sério? Uma terremoto e linho de level Então tá, então, né? Como eu já fiz isso Eu consigo entrar Então eu vou ficar aqui de fora Olhando você, então Mas... Ainda não nasceu o boss Quanto tempo vai demorar pra nascer esse boy? Não tem outro pra gente matar, não? Tô louco pra matar esses boys Quer matar o boss? Quero Vamos lá matar mais um boy Me segue, então Vou seguir Calma aí Só não vai muito rápido, tá? Opa Ele nasceu Opa Vamos lá, então Aqui Tô indo Eu vou miando ele Vai miando aí Que eu vou chegar latindo, tá? Miando 2.0 Ah, foi boa essa Não foi, não? Toma essa Au, 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 au Termina de matar ele Tá Vem aqui, vem Vem aqui Vai Pera aí que eu tô recuperando vida Pera aí, só um pouquinho Que ele quase me matou Só um soquinho nele Um soquinho só? Será? Vem aqui, toma essa Jab direto Já era Uhul Eu sou muito forte Eu sou muito forte Mãe, sabia que no próximo vídeo Você vai desbloquear novas coisas? Nossa, você tá dando muito spoiler Do próximo vídeo, Rafa Mas eu vou fazer um negócio Aperta aí Olha lá Sua tela ficou um pouquinho escura? Ficou Você tem o hack da observação Hack da observação? E olha só o que eu sei fazer Eu sei dançar também, olha só Vem aqui dançar com a mamãe Eu cansei de ficar matando esses monstros aí Cansada Vamos dançar um pouquinho aqui Sabia o hack da observação? Vem, eu vou te mostrar uma especialidade dele Vamos lá então, aonde? Vem, sabe onde você farma? Aham, sei Vai lá naqueles bichos Tô indo É, pode ser nesses daqui Pode ser nesses? Aham Tá Inclusive esses daqui são quase a próxima missão que você vai pegar Equipa o hack da observação? Tá, equipa o hack da observação, letra E Uhum, e agora? Olha isso Não ataca ele Não ataca ele? Deixa eles te atacarem Por quê? Olha o que vai acontecer O quê? É, mas dura só um pouquinho Que legal Eu fiquei muito rápida de ver de todos os golpes É muito legal esse poder Pena que dura pouco, né? É Mas é muito legal, eu gostei Mãe, você sabia que tem como mudar de hack do armamento? Que é o hack de color que você aperta J? Como? Ah, você tem que achar um carinha Ou você pode comprar por robôs Ó mãe, tá vendo que o meu hack da observação tá... Ciano? Ó, olha pra mim Tá ciano? Aham Ó mãe, eu tive uma ideia Qual? Ativa o PVP PVP pra quê? Não, eu não vou te machucar Você que tem que me machucar Eu vou te machucar, vai Então tá bom Boa Tá, me bate Tô batendo Bati até eu ficar com o... Vou pegar a chinela Pera aí, só um pouquinho Não Vou pegar a chinela pra você, Rafa Toma essa chinela Toma essa chinelada Vai, Rafa Vou fazer lição, Rafa Vai, Rafa Escuva os dentes Ai, como tá doendo Não tá doendo? Mas você tá quase morrendo Tá, não me bate mais Tá É que eu vou ativar o V4 Vai ativar o V4? E por que você tem que tá quase morrendo? É que eu tenho que carregar a minha barrinha Ah Entendi Daí, quando eu recupero a minha vida Eu vou matando esse drift Que vai aumentando a minha barrinha Entendi Ok, vou equipar a Doug Pra ir mais rápido Tô aqui esperando, tá? Toma percebe que tem alguns ataques Eu tô vendo ali Destruindo casa Voando pra cima Uns ataques muito doidos Ô, louco Já era pra mim, né? Não chega muito perto Que esses ataques dão muito dano em área É, eu percebi Porque eu viro em pedaços Milhões de pedaços de mamãe Mãe, você sabe o que é V4? Não sei Antes eu tinha um V3 Era um celular assim De abrir assim, sabe? Ah, não Era muito legal Aquele celular Por que você fez mais piada? Eu tô ficando boa nisso, né? Tá Tá Eu mesma tenho que admitir Eu mesma tenho que admitir Coisa fofa Da mãe Te amo Ah, mamãe dançando Ó, comecei a dançar Ó, meu reboleixo aqui, ó Ó, malemolência Olha só Viu? Pra lá Pra cá Pra lá E pra cá Eu danço muito bem, né? Aham E aí, Rafa? Qual é? Tá quase Eu já morri Eu já dancei Eu já fiz tantas coisas Bora matar um homem aqui Se você acha isso bastante Você não chega a hora de matar um cedo Nossa Esse vai ser o meu preferido Eu acho, sabia? Acho que eu vou ficar muito emocionada Quando eu matar um cê-biche É, mas isso é só no segundo vídeo Terceiro, eu acho Terceiro vídeo, será? Olha como eu tô forte Esses carinhas, ó Matando todos eles, ó De uma vez só Vou ativar V4 Peraí, peraí, peraí só um pouquinho Tô indo aí Tô 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 Rafa Que isso, Rafa? Tô Tô Que legal Essa tá um V4, então? Sim Nossa, muito top, hein? Eu tenho mais resistência e tô com mais força Me bate Nossa, Rafa, eu também quero uma dessa Como que eu... Quando que eu vou ter uma dessa, Rafa? Ah, no terceiro cia No terceiro cia, meu Acabei de chegar no segundo Ó, mãe Você não tem a noção de quão difícil eu conseguir V4 Será que é difícil assim? Muito Eu demorei muito tempo Ah, mas eu já tô no dois já, ó Ó, mãe Você tem que literalmente pegar um item Que ele é muito raro Tem poucas chances Eu não lembro muito, mas eu acho que é 0,1 coisa Ou é 1 É quase impossível, né? Nossa Toma essa cara também Ó, pronto Uhul Foi pro level 703 Rafa, agora eu tô gigantesca e eu tenho level pra ir pro cia 3 Vamos, mamãe Vamos lá, Rafinha Oi Brincadeira, vem aqui, mamãe Como que eu faço pra ir pra lá? Espera Eu não lembro Você não lembra? Vem aqui, então Vou te dar um papinho, então Pra você lembrar Bum Ô, Rafinha Não, Rafinha Pega, leve com a mamãe Eu tô pegando Isso aqui nem dá dano Aqui, ó Tome Ai, ai, Rafa Ah, não dá muito dano, mamãe Rafinha Vem, então Vem Vem o X1, Rafinha Ou não Ele tá vindo mesmo Rafinha Eu tô brincando com você, Rafinha Não bate na mamãe, não, Rafinha Uau Ah, é? Você quer pra beber? Vum Uhul Não acertou Ai Agora acertou Ai, Rafinha Não, Rafinha Não, Rafinha Eu tava tirando igual o Blade Rafa Super, super, super Não, Rafinha Não Tá, brincadeira Não vou te matar, não Tá bom A gente vai precisar ir no café Oba Eu gosto de um café, hein Vamos lá Se destransforma aí, mamãe Tá bom Aqui Fala com esse carinha aqui Bart Oi, Bart É você que vai me dar um café? Eu quero um cappuccino, por favor Sem açúcar E sem chantilly também Não Pode colocar um pouquinho de chantilly Eu gosto Mamãe Você pode tirar fruta Eu posso tirar fruta? E o meu café? A sua comidinha vai ser uma fruta, beleza? Gira ela Tá, vou girar Imagina eu giro uma leopardo Tem que comprar 200 mil Troca finalizada Clica na fruta Essa aqui, ó Ah, uma Falcon Ah, ela é bonitinha É bonitinha sim Armazena ela Vou guardar ela Ah, você já tem Ah, deixa eu ver se eu tenho aqui pra você me dar Vê Ah, eu já tenho Deixa ela no chão aí Tá bom Tchau, Falcon Calma, vou fazer uma coisa pra salvar ela Eu vou pegar Aqui Mãe, quase que você Drapalcão e eu perco ela Agora eu vou salvar ela Ah, você salvou a minha primeira fruta Ah, ó mãe Vem aqui Oi Me segue Tá bom Calma, é por esse lugar aqui Não vai muito rápido, hein Que eu não consigo te encontrar Você consegue apertar E? Sim Ah, mas você tem o hack da observação Você pode ver quanto de vida que eu tenho E quanto de estamina Nossa, que legal Ativa, ó Fica assim Fica aí Tá Desativa ele Isso, pronto Você vai ver que você não consegue me ver aqui, né? Não Agora ativa o hack da observação Agora eu vi que você tá escondidinho aí atrás O que você só esconde, esconde no Blox Fruit Agora vamos, mamãe Vamos, vamos Calma que o seu hack da observação Ele não tá muito treinado Então se eu ir muito longe Ele vai parar de funcionar Sério? Então não vai muito longe Até que ele tá fortinho É, eu tô muito boa nisso aqui Tô cada vez melhor Meu level tá 1501 Mamãe Oi Você precisa matar todos esses bichos 50 vezes 50 vezes? Ah, você consegue Oh my god Eu vou ter que me transformar Aí não é nada pra eles Você podia me ajudar, né? Verdade É Dá umas porradinhas neles pra mim Eu vou lá e termino de matar eles O que você acha? Deixa aqui pra Doug aqui Pra eu não tomar dano Eu tenho que matar 50 vezes cada um deles Ou 50 deles? 50 deles Ah Falta só mais 44 vezes Mãe, se acaso você ver um baú Pega ele Por quê? Você vai conseguir ossos Que você consegue girar fruta com ele Ou se você tiver sorte de Durapar uma fruta Legal E eu vou fazer isso agora, tá bom? Tá bom Tô indo lá Aqui, vou girar, hein? Deixa eu ver quantos ossos eu tenho Ah, eu consigo girar 3 vezes É bastantinho Ah, você conseguiu 10 minutos de 2x XP Não serve pra nada que eu já tenho Level max, né? Eu rolei um dinheirinho Valeu a pena, né? Ô, Rafa Já matei 14, Rafa Boa 15 Faltam só 35 É fácil essa missão Quando eu vi ela Eu achei facinho Verdade Não é nem difícil, não Nem tô suando Eu tô minhando bastante Obrigada, amor Trabalha em equipe Falta pouquinho Falta metade Amanhã ativa o hack da observação Você vai poder ver os bichos Ah, é verdade Eu tinha me esquecido disso Você vai também conseguir ver a vida deles Sim Nossa, tá cada vez ficando mais fácil pra mim esse jogo Mãe, não fala isso não Que quando você chegar no terceiro cia Tudo vai dificultar Ah, não Agora que eu me acostumei Ô, Rafinha Eu tô falando da jogabilidade Eu tô cada vez mais melhor, né? É, isso sim Lembra no começo como eu jogava? Se você continuar assim Você vai facilitar no terceiro cia Rafa, falta só dois, Rafa Boa Ih, consegui Parabéns por alcançar o level 1500 Agora, mãe Oi Vem aqui Fala com o Barton de novo Aonde, Rafa? Ah, aqui Aqui Fala com ele de novo Nossa Oi, homi Agora eu quero um expresso, por favor Vem É, um pouco alto o lugar Ah, eu tenho medo de altura É, pra aquele lado ali, ó Ah É lá naquela montanha Lá naquela montanha? Qual que é o melhor ataque pra matar ele, Rafa? É você usar Buda Na verdade Você tá com a espada que mais dá dano no jogo Sério? Sim Ela dá muito dano Olha aqui, ele aqui Oi, amiguinho Agora você vai ver só, amiguinho O que eu vou fazer com você Toma essa Mãe, ativa o hacker do observação Ah, é pra ver a vida dele, né? E você também vai desviar dos ataques Sério? Eu também consigo desviar dos ataques dele Olha, olha isso Você consegue desviar Mas só pra um curto período Ai, ai, ai Olha, eu vou Enviar um pouquinho ele Isso, me ajuda Olha, até que é feitinho É Pronto, agora já tá bom assim Não pode matar a mulher Ô, Rafa Eu vou fugir Porque eu tô morrendo, Rafa Eu vou recuperar minha vida Pode não Enfrenta seus medos Enfrenta seus medos Mas eu tô com medo, Rafa Eu vou ficar aqui dançandinho Vai, Rafinha Vai, Rafinha Tô aqui torcendo pra você Mas mãe, você tem que finalizar ele Senão você não vai conseguir Completar a missão Calma, eu tô recuperando minha vida Tá quase cheia Já vou aí já dar uns tapas nele Que ele foi muito malvado Ô, Rafinha É melhor usar a espada Ou a Buda? A Buda, né? Ó, transforma em Buda E pega a espada E dá pra usar os dois, né? Ah, eu tinha achado que era só Pra ir só com a espada Entendeu? A Buda, ela tem mais durabilidade Você não toma muito dano Transformado com a Buda Agora eu entendi Toma essa Toma essa Toma Toma essa Usa o Kong Fu aquático É melhor O seu estilo de luta Meu estilo de luta Eu vou usar o Kong Fu nele Pera aí Como que eu uso isso, Rafa? Aperta 1 Mas eu não vou usar a espada Não precisa usar Ué? Ah, mãe Eu pensei que a espada Daria mais dano Mas eu vi que o Kong Fu dá mais Uhul Eu venci Boa Uh, por que que eu fiquei Com um casaco preto agora? Ah, que legal, né? Nossa, eu gostei Eu tava tão frio Mãe, mamãe Vem aqui de novo Vamos pro café de novo Fala com o Bartolo de novo Oi, homi Agora eu gostei só de uma água Pode ser? Eu tenho que libertar Os gladiadores Que estão presos Aham Ah, mãe Eu lembrei uma das partes Então vamos lá Sobe lá em cima Onde estão os portais Tá Olha pelo rock A observação Onde que eu tô Tô olhando Ih, sumiu os portais Hein? Tá, mamãe Caí Usa a Buda Ela tem o pulo maior Tá Cheguei Mamãe Vem aqui E tira uma print Uma print? É, desse código Fazer uma selfie? É, tira uma print desse código Da mesa Nossa, deixa eu ver É pra tirar uma print Tá Pronto? Pronto Agora a gente vai ter que ir lá no colisão Aonde? Colisão Mas eu não passo na porta Sabe o que que lembra esses portais? Joguinho do Sonic Que eu tinha que passar por dentro das argolas Mas isso não era a tua época Agora Clica nesse daqui Não, é só encostar Agora Encosta nesse Tá Boa Esse aqui Parece um C Agora o que parece um Z Agora o que parece um M Um M Aqui Agora o que parece um F Um F N N tá aí E B Aê Boa Agora o que é um capacete de guerreira Uou Eu tô ficando muito equipada Tô ficando lindona, hein E eu libertei os guerreiros Vocês estão livres Vamos Podem sair Olha aqui, tem mais Olha a saída, gente Por que que eles não querem sair? Vocês estão libertos Então eu vou matar vocês Toma essa Toma essa Toma essa Ixi Não acontece nada, Rafa Eu acho que eles se acostumaram com aqui Com o lugarzinho Eles pensam que é a casa deles, eu acho Rafa Mãe O que? Agora Quer fazer uma coisa bem legal? Eu quero Adoro fazer coisas legais Vem Mas você vai ter que Fala com esse carinha aqui Aê Estou ocupada agora Volto quando você tiver Ué Espera Não é agora Vem aqui Ué Você vai ter que matar Sabe aquela mansão Lá de novo Onde você pegou o código? Sim Você vai ter que voltar lá Te espero lá, hein Mãe Lembrei de um negócio O que? Clica em itens Itens? Tá Hum Mãe Eu acho que você não vai conseguir Deixa eu ver se tem uma terremota Você vai precisar de uma terremota Então Primeiro Não vai aí O que eu faço? Vai lá no cafezinho Mas eu já estou cheia de café Não Não é pra pegar um cafezinho Agora Quando você pegou um monte de cafezinho Você vai ter que pegar alguma coisa pra comer, né? Ah, faz sentido Acho que eu estou com fome Aqui, ó Senta nessa cadeirinha Eles tem torta lá? Não Só tem frutas Ah Não quero fruta Eu quero torta Mamãe Mamãe Aqui Terremoto Aceitei Clica no mais E coloca Você não tem espaço no teu baú Clica em gelo Ó, mãe Eu vou tirar Ah, vai tirar que eu te dei? É, infeliz Tá bom Você guardou ela por um tempo Ela se sentiu amada Pronto Coloca falco E a gelo Falco Agora aceito Ah, deu o mesmo valor Troca justa Ah, deu não Agora Sobe lá na mansão Agora eu vou pra mansão Ô, mãe Usa os ataques do seu Kung Fu Aquático Eles dão um impulso Tô usando Não, aperta C C pra cima Você deu um dash, não? Eu tô dando dash faz horas Não Um dash mais rápido Sim, aham Deu certo Tô apertando Cheguei Você deu um dash Giganteus Agora se destransforma Clica em itens Itens, tá Agora Pega a sua terremoto Terremoto Ok Desarmazenar Desarmazenar Agora Pega ela na mão E fala com esse carinha Ah, agora eu tenho uma terremoto na mão Carinha Você parece forte Você quer se juntar à nossa organização? Claro que eu quero Se não tava aqui, né, homem? Essa fruta está ótima Você agora é digno de falar com o cisne Nossa Agora é bosca Vem aqui, mamãe Tô indo Agora eu sou o Digna Eu sou o Thor Ele tá spawnado Boa Ele tem duas formas Eu vou mear ele bastante Tá Ajude a mamãe Aí Bate nele Boa Também tô batendo nele Ele se transforma, mamãe Toma cuidado Foge Vou fugir, vou fugir Ele dá muito dano, sim Dá mesmo Eu já miei bastantão ele Tá bom Pode matar ele agora Ô mãe, aperta J J Nossa O que aconteceu? E agora toma essa E mais essa Boa Mas foi muito fácil Achei fácil Ô Rapinha, você me ajudou muito É Obrigada Ai, café E a torta? Agora vem aqui na portinha verdinha Tortinha Portinha Tortinha Mãe, que é toda uma torta Aí, vem Aonde? Agora sim você pode falar com aquele cara Vermelho Agora eu consigo falar com ele? Aham Tô aqui, cheguei, amor Fala com aquele carinha vermelho Agora eu posso falar com ele, né? Agora é com você, mamãe Oi, Romy Eu não posso te ajudar agora Vamos começar Você vai ter que matar o Ribindra Quem é Ribindra? É o dono do jogo Ô Rafa Então isso quer dizer que eu vou matar o dono do jogo? Sim, mamãe Uou, eu não acredito nisso Eu tô muito empolgada Eu vou detonar ele E eu vou ser a dona do jogo Porque eu vou matar o dono Então eu vou ficar no lugar dele Certo? Mamãe, não preciso mais bater Ué? Boa Mamãe, olha a cutscene Nossa, que legal Nossa, Rafa Eles tão batalhando Quem será que vai ganhar? O Cabeça Vermelha? Ou o dono do jogo? Ô, não Eu acho que deu ruim pra ele, hein? Eu acho que deu muito ruim pra ele Olha esse poder Nossa, Rafa Tadinho Ficou de joelhos Terceiro Tá bem evoluído Tá bem evoluído Com qual fruta que você tá? Kitsune E qual que é a fruta nova que tem agora? A Kitsune Não era, era outra Era T-rex T-rex Eu tenho ela Tem ela também? Tenho Eu não vi qual que é o poder dela Você mostra pra mim? Eu mostro Mas você não viu o meu vídeo onde eu usei? Eu não vi o teu vídeo Pode ver uma coisa dessa? Ai, que vergonha Mamãe não viu o vídeo do Rafinha Vou ter que ver, hein? Mas eu quero ver pessoalmente Tá bom Oi, amor E aí? Cadê o seu poder dessa nova T-rex? Quero ver o que ela faz Ela faz bastante coisa Bastante coisa? Eu posso testar em você? Testar em mim? Vamos lá embaixo Vamos ver uns carinha pra você testar neles Ah, nem vai doer tanto Nem vai doer tanto? Oh, ai Doeu Esse foi o Z Oh, até que doeu sim Vai A gente fez uma zoeira Porque tem o ataque Que é tipo um grito Daí olha como que eu faço Oh, Eduardo Vemos agora Mas ainda é isso Eu vou morrer Esse grito é meu? É Vocês ficam fazendo meme comigo? Ah, Rafinha Chinela vai cantar Rafinha Ai, eu também vou cantar Uh, puf Uh O Eduardo vem almoçar Então esse é o meme Que vocês fazem comigo, né? Uh, puf Ai, Rafinha Doeu Tá chovendo, Rafinha Eu vou ficar gripada Não fique perto de mim Por quê? Eu quero te dar um abraço Você é meu fofinho Uau Ai, ai, ai O que aconteceu comigo? Fiquei com um dinossauro na cabeça O que tá acontecendo comigo, Rafinha? Socorro Uh, que legal Parece o monstro do lago Ness Que legal, Rafa Nossa, eu gostei O que tá fazendo? Tá tirando os poderes? Tá fazendo dano em mim? Tá Ô, Rafinha Nossa, mas eu gostei desse, hein? Eu também queria Virar um dinossauro muito bravo Calma, calma, calma Você calma, irmão Eita Esse ataque eu não conheço, não Você desbloqueou um ataque novo? Gabriel, Eduardo, Gabriel Vem almoçar Eduardo, Gabriel Vem almoçar Ou se não Rafael, Henrique Vem comer Não Vai tomar banho? Não Vai escovar os dentes? Não Rafael, Henrique, beteiro Vou contar até três Um Dois Três Ai, ai, Rafa Tá bom, Rafa Já virou o poder E agora? O que a gente vai fazer? Só pra avisar Você vai morrer Hum, eu não quero morrer Rafinha, o que a gente vai fazer agora? A gente vai te ajudar a conseguir Ao level mark Então vamos lá, então Onde que a gente vai tentar? Vai conseguir? Aqui Nesse bichinho Ainda esse bichinho? Você vai me ajudar? Tu vai deixar eles miados Pra eu poder matar eles? Aham Nesse bichinho aí Tá Isley Champions Confirmar Ok, peguei a missão Uou Aonde? Sai de perto Nossa Tá bom O que aconteceu? Quebrou a parede? Toma essa Toma essa Toma essa Mais essa Vai, vai Isso Esse já era Vem aqui Vem, vem, vem Toma essa Toma essa Toma essa Mais essa Vai, vai Vai morrer, Rafa Vai morrer Olha só como Nossa Já era Morreu Vai, mãe Falta esse aqui Falta esse Vai Tô Pronto Nossa, é muito legal esse poder da Buda, né? Sim Eu gosto É muito poderosa Super Rafinha Super Rafinha Ai, que bonitinho Uou Uou O que que é isso? O que que tem a usar da manga? Vem com isso, Rafa Uou, parece uma Blade Blade Nossa Toma essa Toma essa Toma Toma, toma Toma essa Nossa Falta só um, Rafa Pra mim conseguir Sim Falta só esse Ih, vai Toma essa Toma essa Pronto Level máximo Vá lá Nem parece que você precisa da minha ajuda Pois é, sou muito forte Acho que nem preciso da tua ajuda Volta lá, mamãe Você vai embora não Eu impedindo a mãe de ir na van Você tá me impedindo de ir na van, Rafa? Eu vou Eu vou Eu preciso comprar aquelas coisas que estão em promoções, Rafa 50% de desconto Tô indo Tchau, Rafinha Fui Não, vai fugir não E aí, Rafa Pra onde que você tá me levando? Vamos caçar o Cia Beast O que? Eu finalmente vou conseguir caçar o Cia Beast? Sim Será? Olha, Rafa Onde que eu tô aqui? Mãe Se tu cair Tô bem na beiradinha, Rafa Não vou cair, Rafa Eu tô muito craque nisso Mãe Se tu cair no mar Tu vai morrer? Não morro, não Eu sou muito forte Se você cair, não é culpa minha Ai, a pedra Cuidado da pedra, Rafa Desvia da pedra É que eu tô tentando fazer você cair no mar Ai, que legal você, hein? Você é muito legal E aí, Cia Beast? Cadê você? Palma, não é falando que ele é de palma Como que é, então? Não sei É sorte Ué? Eu vou falar, vai que é falando Entendeu? E o jogo te escuta? Claro Cia Beast, ele tá lhe escutando Se você ficar chamando, o jogo vem, ó Cia Beast Você não é de nada Só come marmelada Acho que ele tá com medo de mim Ele viu que eu sou muito poderosa Nem parece que eu tô com o frito É o mais forte que eu matar Se você é bicho Ah, é que ele viu que você tá comigo, entendeu? Eu já tenho o poder do chinelo supremo É, eu só tô com você só pra extrair mais carne Mais carne? Você tem bastante carne no glúteos Rafael Henrique É, no braço Vou falar pro seu pai No outro, no braço, nas pernas, na coxa Na cabecinha também Você vai, pessoal, Rafinha Na barriguinha também Deixa a minha barriguinha quieta, Rafinha Vai, vamos procurar o seu bicho É bicho Olha só quanta carninha pra você Tem bastante de você, né? Bastante carninha de fofinho Hum, a carninha é molinha Rafa! Rafa! Olha aí, Rafa Spawnou o seu bicho Bate nele, bate nele Uou! Eu sabia que ele ia vir Bate nele Ai, eu não acredito Não acredito no quê? Que o seu bicho apareceu e caiu a internet Rafa, eu não acredito nisso, Rafa Vamos lá de novo É, eu acho que não dá mais porque é muito raro Não é raro, não Ele veio porque eu chamei Viu? Falei pra você que era só chamar É, não Viu só? Deu sorte Vamos lá de novo? Tá bom Acho que agora vai dar certo, hein Agora, é que ele ficou com medo Ele travou até o jogo Ele ficou com medo de mim Ficou só com um pouquinho Porque você meio que não tem nada Eu tenho você? Como que eu não tenho nada? Você é minha arma secreta Ai, se quando eu estiver na escola E você está jogando Black Street E você tentar caçar no seu bicho O que você vai fazer? Ai, eu vou chorar Caraca, eu fiquei com medo do seu bicho, Rafa Aê, agora sim, hein Cadê aquele seu bicho? Tô te esperando aqui, tá? Vai ficar com medo de novo? Mãe, não pula Se a bicho, cadê você? Se a bicho não é de nada Só come marmelada Mãe, se tu morrer Eu vou te zoar muito Eu não vou morrer Confia, né, mamãe? Se a bicho não é de nada Só come marmelada Viu? Como é que é que faz? Você vai ver daqui a pouco ele aparecer Ele tá lá tirando a sonequinha, eu acho O que o se a bicho fica fazendo Quando ele não tá aqui nos mares Aqui atacando os barquinhos? O que será que ele faz? Será que ele tem uma família De se a bichinhos? Ele fica assistindo Será que o canal da família é beteiro? Ou do Rafinha? Ou do Dudu? Não sei Eu acho que ele fica assistindo, né? Porque ele deve achar muito legal Esses canais, né? Sim Muito divertido, né? Aham Eu gosto Se a bicho, chega se a bicho Vem aqui com a gente brincar A gente não vai te matar A gente só vai te esmagar com uma mamute Oh, esmagar com uma mamute? Ou o T-Rex? Ou a Kitsune? Ou a Buda? Qual que é mais poderoso, Rafa, até agora? Mamute Mamute? Hum, interessante O que? Mãe O que? Miragem O que aconteceu? Mãe, isso é muito raro Eu tô falando que eu trago sorte Você não acredita nisso? Ô, mãe A gente pode conseguir sofrer quatro Vamos lá, então Vamos Nossa, eu não acredito Nossa, imagina só Se eu conseguisse Sim Uhul Eu acho que eu vou conseguir, hein? Calma Você tem que achar uma engrenagem azul Engrenagem azul Tá bom Tô procurando Uma engrenagem azul Que é brilhante Ela tá aqui, ó Cadê você, ó? Aqui, ó Azul brilhante Aqui, ó Olha o hacker da observação Hacker da observação Pera aí Ó, eu não consigo ver Mas aqui foi onde eu achei a minha engrenagem Aí, onde você achou a sua? Ó, tem alguma engrenagem aqui? Não Vamos lá Vamos achar, hein? Imagina só Que legal se eu achasse Ai, eu queria muito Mas obrigada porque aqui eu posso pegar um monte de baúzinho Outro baúzinho Ali tem mais um Mãe, não procura baú Procura engrenagem Ah, eu tô pegando o que tá vindo na minha frente só Ai, um baú ali Eu pensei que era Eu vi brilhando, eu falei Nossa, eu pensei que era engrenagem Podia ser, né? Sim Vai me ajudar a procurar, tá? Se você achar, me avisa, por favor Mãe, se você fazer duas coisas Você já tá garantido conseguir a raça V4 Se você fizer o quê? Duas coisas Que coisa? Você tem que achar a engrenagem e você tem que ativar a sua V3 Achar a engrenagem e ativar a V3 Tá, moleza Olhando pro sol no meio dele sem segurar nada Tem que olhar no sol no meio dele sem segurar nada? Ou na lua E quanto tempo eu tenho pra fazer isso? Eu acho que 10 minutos 10 minutos? Ou 20 Ou até 5 Ô louco, tá diminuindo, para com isso É que eu não sei Nossa, mas é muito difícil isso aqui, né? Deixar Pode estar em qualquer lugar Será que até em cima da árvore? Não, pode estar, tipo, em cima nos morros Em cima nos morros também? Pode estar lá É, eu acho que eu vou lá em cima Eu só tô procurando aqui embaixo Aqui embaixo não achei nada É que quando tá de dia é fácil de encontrar Pois é, tá de noite, né? Tá escuro, com neblina, parece? Tá de dia Tá de dia? Mas tá cheio de neblina Sim, é pra dificultar Ah, entendi Eu pensei que já tinha escurecido já Engrenagem Vou chamar a engrenagem Porque assim eu acho que ela aparece Igual o Ceabiste Depois eu volto a pegar o Ceabiste lá Primeiro eu vou pegar a minha raça V4 Oxi, tem shark? Aonde? Eu do lado encontrei os negócios aqui Os bichinhos Oxi Os bichinhos chamados shark Nossa, tá muito difícil, Rafa Você tá tentando perseguir eles? Não, só estou procurando Loucamente Mãe, eu acho que vai desespawnar Ah não, será? Por que que você acha? É que tá quase Sério, mas já? A gente tá muito tempo aqui Mas não faz nem 5 minutos Eu acho Será que eu não vou conseguir achar? Tenta procurar em um novo lugar que você não foi Eu tô tentando Mas é que parece um labirinto isso Não sei Isso O quê? Eu achei o que eu queria Opa, que bom O que que você achou? Eu achei o carinha aqui Ele vende fruta Rara Hum, o que você vai comprar de bom, hein? Mãe, eu acho que você só tem 5 minutos Calma aí Que vai dar certo Eu tenho fé Tá aqui mesmo? Ou pode não estar? Pode É obrigatório estar aqui Ah, é obrigatório? Sabia não Você pode ter certeza que tá aqui E pode estar dentro de algum baú ou não? Não É igual procurar uma agulha num palheiro, parece Ih, tá fazendo barulhinho Tá fazendo mais frequência Será que é porque eu tô perto? Que não, né? Que é porque tá acabando a ilha, né? Nossa, tá muito escuro aqui Também tá de noite? Pois é, já tá anoiteceu e eu não acho esse negócio Agora fica mais difícil deixar, né? Ou mais fácil, né? Porque você é brilhante, né? Ah Acabou E agora? Eu perdi minha chance? Porém Ah Então tá, né? Então vamos achar esse Cia Biche, então, né? Cia Biche Vem pra porrada, Cia Biche Mãe, vem aqui Eu tô indo Calma É que eu tô preocupada que você vai morrer Não, eu tô preocupada com a mamãe, amor Calma, aí tá difícil subir no barco Mãe, não vai Você tá com pouca vida Tá, tá bom Vou ficar aqui Vou ficar aqui Porque aqui ele pensa que eu sou uma presa, entendeu? Aí ele fala Opa Comidinha Nham, nham Daí ele vem, entendeu? Quer ver? Se liga só Cia Biche Cadê você? Acho que foi o Cia Biche que implantou Aquela ilha da Miragem, entendeu? Pra me tirar meu foco Que eu ia matar ele Aí ele falou assim Eu vou ganhar tempo Entendeu? Ai Eu avisei Ai Mãe, eu tinha avisado Não vai mais Ô, Rafa Eu acho que o Cia Biche vai aparecer Mãe Eu tô com medo Tá com medo? Tá escuro Rafa Eu acho que o Cia Biche vai aparecer Por que tá assim, Rafa? Eita Ai, Rafa Eu falei que ele ia aparecer Mata ele Mata ele Mata, mata Vou matar ele Ai, Rafinha Me ajuda Eu tô ajudando Focou Rafa Fica no barco e fica usando o poder dele Eu tô tentando Calma aí Vem aqui, Cia Biche Vou te dar uma porrada Você não vai comer minha carninha hoje Vem aqui Ah, seu Cia Biche feioso Você não consegue matar ele usando o clique Rafa, ele destruiu o nosso barco, Rafa E agora? Mãe, não fica na água Ai Calma, o que? A gente conseguiu Uhul Boa, Rafinha Aê Uhul Você conseguiu alguma coisa? O que eu consegui? Nossa Mãe, não fica perto de mim, não Essa é muito... Ai, Rafa Eu avisei, mãe Toma cuidado com a mamãe, Rafa Eu tô tentando Que eu tô matando uns bichos Que podem te matar Ah, obrigado Aê Conseguiu, Rafa Boa Agora eu já posso ir dormir Como assim? Você vai tomar? Ai, Rafa Não, Rafinha Eu tô muito feliz Eu matei o Cia Biche Só fazer vídeo e acabou Fica com Deus Tchau Fica com Deus, gente Tchau Tchau Tchau